Com vocês, então, o professor Nandeski. Minha mulher Valéria e eu estamos muito satisfeitos, muito felizes de poder estar aqui com vocês neste seminário tão expressivo, a convite dos nossos amigos, nosso amigo Celso Mourinho em particular. Embora nossas preocupações sejam grandes, todos nós estamos pensando no problema da democracia no Brasil, o problema contundente da democracia no Brasil. Não podemos deixar de reparar na questão da pessoa que deveria, por direito, ser candidato a presidente do Brasil. Vinte anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer Lula antes dele ter sido eleito. Passamos alguns dias juntos, fiquei muito impressionado e tenho mantido essas impressões ao longo dos anos. Nossas preocupações, como eu já disse, são mais amplas e eu falarei delas. É claro, existe uma preocupação considerável sobre o estado da democracia em boa parte do mundo. Muito realisticamente, não temos que olhar para muito longe de onde estamos nos reunindo para ver ilustrações muito marcantes disto. Outros exemplos são mais longínquos, um deles é a eleição que acabou de acontecer na Suécia, poucos dias atrás, que reproduziu um padrão dos anos recentes em que as instituições centristas têm decaído ou até entrado em colapso e os partidos extremistas da extrema direita têm ganhado o terreno e o que nos faz lembrar de coisas do passado, especialmente uma pessoa da minha idade, que pode ser lembrada dos anos 30, sobre os resultados eleitorais da Suécia, são geralmente atribuídos à imigração e a reação muito amarga a isso. Essa é a interpretação mais rotineira desses fenômenos em boa parte do mundo, porém, certamente no mundo ocidental. Mas é útil sempre estarmos cautelosos sobre o senso comum. Houve um estudo recente que acabou de sair de cinco pesquisadores economistas suecos que revela uma razão mais profunda dos ganhos daquele que tinha sido um pequeno partido xenofóbico de extrema direita com raízes no neonazismo. Esse estudo demonstra, bem convincentemente, que o aumento dos votos para os partidos da extrema direita vem de setores que tiveram pouco contato com os imigrantes, mas que sofreram os efeitos das políticas neoliberais do governo sueco anterior. Pessoas que foram deixadas para trás, esquecidas, à medida que a desigualdade cresceu na Suécia e que acharam, com razão, que já haviam sido abandonados pelas organizações políticas. É muito parecido com o que tem se passado na Finlândia, onde um partido de extrema direita também registrou ganhos expressivos logo depois de cortes muito dolorosos, cortes de gastos muito dolorosos implementados pelo governo. E, sendo que na Finlândia a imigração é minúscula e não é uma consideração. E as mesmas conclusões são válidas para o Reino Unido, para os Estados Unidos, a Grã-Bretanha com a questão do Brexit. Então, a recessão profunda de 2008, com seus impactos catastróficos sobre a população geral, fez remover a fachada e revelou uma zanga. Estou aqui citando o economista-chefe de uma das grandes firmas financeiras do mundo. Disse que a crise foi horrível, mas seu legado nos empurrou para o abismo, em termos do descontentamento que vinha se acumulando ao longo das décadas, desde o começo do assalto neoliberal, uma geração atrás. As pessoas que foram deixadas de lado por políticas econômicas e sociais e que viam o seu futuro muito nebuloso e difícil, certamente tinham medo, tiveram medo, se sentiam muita amargura, e isso se transmutou em uma busca por bodes expiatórios, frequentemente aqueles ainda mais vulneráveis. E isso é particularmente verdadeiro entre populações que foram atomizadas por políticas voltadas a minar a ordem social. Políticas lideradas por a máxima de Margaret Thatcher, de que não existe sociedade, apenas os indivíduos. Ela foi parafraseada por Marx, que condenava a sociedade em um saco de batatas. Ela parafraseava Marx que disse que os líderes autoritários do século XIX na Europa queriam acabar com a sociedade e transformar as pessoas em um saco de batatas. A crise democrática que vivemos não é uma surpresa à luz dessas políticas. Podemos também pensar que as políticas neoliberais foram adotadas no rastro de uma outra crise de democracia, ou pelo menos percebida assim, que é o título, essa frase é o título de uma importante publicação da Comissão Trilateral, sua primeira publicação, em 1975. Em 1975, é um grupo de liberais internacionalistas dos três centros da democracia capitalista, Europa, Japão e Estados Unidos. Essa crise da democracia que eles viam, enxergavam, era que o ativismo popular da década de 60 estava trazendo democracia demais, que normalmente seriam uma parte da população que estava normalmente passiva e obediente, estavam se organizando, adentrando a arena política para fazer valer as suas demandas, os jovens, os idosos, as mulheres, os trabalhadores, os camponeses. Bom, a população como um todo, que, de acordo com a teoria liberal-democrática, citando, são pessoas externas que são ignorantes, que devem ser espectadores e não participantes, enquanto a minoria inteligente dos homens responsáveis deve governar nos interesses de todos. Estou aqui citando, é claro, o intelectual público mais renomado dos Estados Unidos, Walter Lippmann, que é muito próximo a vários presidentes democratas do século XX. Então, o relator americano do estudo da Comissão Trilateral, que era um professor de Harvard, de ciência política, era Samuel Huntington. Ele lembrava nostalgicamente sobre as épocas em que o presidente Truman tinha governado o país com a cooperação de um número relativamente pequeno de banqueiros e advogados de Wall Street. E assim, a democracia floresceu sem crise, mas isso foi antes do ativismo da década de 60, que ameaçava estilhaçar essa arrumação confortável. Bom, o remédio para a crise da democracia, de acordo com esses estudiosos conservadores, é mais moderação democrática. Então, condições mais duras sobre as instituições responsáveis pela doutrinação dos jovens. Por exemplo, universidades e escolas que não estavam fazendo as suas tarefas corretamente, não estavam treinando os estudantes para entender ordem, silêncio, passividade, obediência. Esse é do lado liberal do espectro político. Do lado da direita mais extrema, havia essa sensação do mundo dos negócios que havia uma grande ameaça dos jovens trabalhadores ativistas, sindicalistas, exigindo não só benefícios, mas controle sobre os seus locais de trabalho. Então, houve uma greve espontânea, que foi um grande exemplo disso, com o declínio da taxa de lucro, houve um exacerbamento desse medo. E aí, houve o abandono do capitalismo regimentado do período pós-guerra, chamado os 30 anos gloriosos na Europa, ou a era dourada, a era áurea do capital nos Estados Unidos. Um período de crescimento com distribuição de renda relativamente igualitária. Então, os espectadores passaram a querer ser participantes. Então, as respostas de políticas públicas foram na direção de serem mais pró-negócios, adotando essa crença quase religiosa de que o mercado sabe a melhor receita para tudo. Então, Joseph Stiglitz foi um dos poucos a discordar dessa nova ortodoxia, o Prêmio Nobel da Paz, ex-economista chefe do Banco Mundial. Bom, então, os programas neoliberais foram adotados no Reino Unido, nos Estados Unidos, em vários outros países, com muito êxito, porque uma porcentagem muito pequena da população tem desfrutado de ganhos espetaculares, enquanto a maioria ou ficava estagnada ou declinava em sua participação, à medida também que os governos iam mudando a regulamentação das empresas, permitindo que a remuneração dos autos executivos crescesse por cerca de mil por cento desde 1978, enquanto o salário médio dos trabalhadores tem declinado em termos reais desde o final dos anos de 70. Quando começou o avanço neoliberal de Thatcher e Reagan, as finanças sindicais têm sido também muito atacadas, existe uma ofensiva combinada do Estado e do capital privado, ligados, é claro, com instituições financeiras que têm explodido em seu tamanho, sua escala e mudando de maneira muito definida a sua função a partir de uma situação de servir, de financiar a economia real, passando para a especulação, chegando a representar 40% de todos os lucros empresariais nos Estados Unidos em 2008, antes da crise. Crise esta que eles foram os grandes responsáveis. Cada crise nós vemos estar mais severa que a anterior, mas isso não é problema para aqueles que estão sendo amplamente recompensados, apoiados inclusive pelo contribuinte, não só aqueles resgates de instituições financeiras que ganham mais publicidade e as pessoas se revoltam contra eles, é claro, com toda razão, mas também outros mecanismos mais sutis, como por exemplo crédito barato fornecido pelo Tesouro Nacional e transações também de alto risco que você pode arriscar porque você tem o garantia em última instância do Estado caso dê errado. Essa ideia de que você tem bancos que são grandes demais para fracassar. O FMI fez um estudo dos seis maiores bancos americanos e concluíram que os lucros todos, quase todos vêm das políticas de seguro tácito que o governo oferece para essas instituições financeiras. Então, houve também construções doutrinárias de grande impulso. Então, essa ideologia da elite mudou para a direita de tal forma durante os anos neoliberais é útil olhar para trás sobre o que era considerado o conservadorismo profundo dos anos anteriores. Então, por exemplo, os pontos de vista do presidente Eisenhower, republicano, em 1952, quando ele foi eleito, eu me lembro muito bem disso, eu achava que era o fim do mundo. Um ultra-reacionário, estão tomando a presidência do país, mas eis aqui algumas das visões, dos pontos de vista de Eisenhower. Ele declarou, eu não tenho utilidade para aqueles, independente do seu partido político, que tem algum sonho de fazer o relógio voltar para a época em que o trabalho desorganizado, não sindicalizado, era uma massa de pessoas sem perspectivas. Então, só os reacionários querem acabar com os sindicatos. Só um só um idiota quereria privar alguém do direito de se filiar ao sindicato de sua escolha, qualquer partido que quiser acabar com o seguro-desemprego, com a seguridade social, acabar com o direito trabalhista e o auxílio aos camponeses, você não ouviria falar desse partido de novo no nosso na nossa política. Então, existem alguns mini-grupos, por exemplo, milionários do Texas ou um ou outro empresário, mas eles são um número negligível e eles são burros. Essa é a fala do presidente conservador dos anos 50. Bom, talvez seja um número pequeno, mas não são burros e seu triunfo é bastante impressionante hoje em dia, incluindo os dois grandes partidos dos Estados Unidos e em boa parte da cultura intelectual. Hoje em dia, Bernie Sanders é descrito como um revolucionário, um radical revolucionário que está fora do espectro político por falar em crenças que Eisenhower talvez acharia perfeitamente normais. isso nos diz muito sobre o triunfo do neoliberalismo e o triunfo do neoliberalismo na esfera política e econômica. então essas ideias neoliberais seduziram grande parte da elite inclusive grande parte dos economistas e passaram a garantir que, por exemplo, as recessões seriam algo do passado, as teorias sofisticadas de mercado das universidades de Chicago, por exemplo, são capazes de manter a inflação sobre controle e garantir que haverá um crescimento sustentado. É claro, o crescimento será para um grupo muito pequeno da sociedade. Então, o chefe do FED, o Federal Reserve Bank, Alan Greenspan, foi chamado nos anos 90 de Santo Alan, antes do colapso da estrutura em 2008, numa recessão que teria sido pior que a grande depressão nos anos 30 se não tivesse havido drásticas medidas para resgatar a economia. Então, naquela época, nos anos 90, Santo Alan estava ainda considerado um grande êxito e ele dizia que o sucesso da economia dependeria da crescente insegurança dos trabalhadores. Os trabalhadores estão tão intimidados que mesmo quando o desemprego está baixo, os trabalhadores têm medo de pedir melhores salários e benefícios de maneira que não há pressão inflacionária. Ele não fala essa parte, mas aí que o outro elemento é que os lucros podem subir. Na língua inglesa, a palavra lucro se tornou você não pode falar, é como se fosse um palavrão, você tem eufemismos que eles dizem, eles dizem empregos, quando alguns, quando um político nos Estados Unidos fala, estou trabalhando a favor dos empregos, você tem que traduzir, na verdade, ele está trabalhando a favor dos lucros. Santo Alan, Alan Green expandiu essas instruções nos anos 90, houve um boom econômico que logo se tornou uma grande recessão, mas nada como a recessão, o crash de 2008, que foi causado pela bolha imobiliária, os empréstimos totalmente descuidados, devido à desregulamentação financeira, que foi defendida, por exemplo, por os economistas liberais de Harvard, como Larry Summers, quando veio a crise de 2008, o Congresso aprovou a legislação que tinha duas partes. A primeira parte dizia, vamos salvar os responsáveis pela crise, vamos resgatar esses banqueiros que terminaram mais ricos do que antes, e a segunda parte da legislação era para ajudar as pessoas que tinham perdido seus lares. É importante lembrar que, para a maior parte da população, a propriedade de uma casa é uma fonte de riqueza pessoal. Quando você ouve que subiu a bolsa de valores, uma possibilidade muito pequena das pessoas se beneficia. As pessoas se beneficiam se sobe o preço de suas casas. Então, para a população negra americana, em grande medida, perdeu boa parte da sua riqueza. Mas isso não está nas manchetes dos jornais. Essas eram as duas partes da legislação. Qualquer um que compreende a lógica do capitalismo moderno pode prever facilmente quais dessas duas foram implementadas. foi um presente de grande bonta para os executivos de Wall Street. O programa de resgate a essas instituições financeiras foi considerado pelo próprio inspetor-geral do programa, Neil Grovski, como um presentão. Então, nessa era de capitalismo selvagem neoliberal, era considerado normal. Tudo isso. Então, as consequências não saberemos, não serão sabidas com detalhes pelos aqueles que precisam ficar fora do processo político, os ignorantes, os não participantes. Mas, essas pessoas têm sido vítimas de um homem que se diz o grande defensor dos esquecidos pelo modelo econômico e contra a elite. Mas, no fundo, é ele quem mina, que solapa ainda mais o modo de vida, o padrão de vida dessas pessoas. O maior êxito da administração Trump, que foi a mudança do Código Tributário de 2017, a lei dá de presente muitos cortes de impostos para as empresas e os muito ricos e quase nada para mais ninguém. E traz um benefício adicional, cria um déficit. E o propósito disso foi explicado com muito bom humor pelo arquiteto do programa, Paul Ryan. Para lidar com o déficit, ele disse que é necessário reduzir os gastos sociais para a população geral em educação, saúde, apoio alimentar para os pobres e outras irrelevâncias embora os Estados Unidos sejam o país de longe mais rico do mundo e na história da Terra tem grandes vantagens, mas entre os indicadores sociais da OCDE ele é um dos piores. Está lá embaixo junto com a Grécia e a Turquia. Então, o aumento da insegurança empregatista dos trabalhadores que Greenspan chamou de a base de uma economia saudável é ainda aumentada pela natureza do emprego na era neoliberal. Cada vez mais a economia é projetada para criar uma existência precária para as pessoas para criar uma nova classe chamada o precariado. Existe um estudo recente de dois economistas do trabalho, Lawrence Katz e Alan Kruger. Eles dizem que 95% do crescimento de empregos na economia americana de 2005 a 15 ocorreu em trabalhos entre aspas alternativos, em tempo parcial, intermitente e arranjos individuais. Então, uma maneira fácil de reduzir a sociedade a um saco de batatas nas palavras de Marx, mas também uma mistura, uma mescla tóxica que pode entrar em erupção, como temos visto em algumas partes do mundo. Os beneficiários da reação neoliberal que se chamam de libertários é uma frase que teria impressionado George Orwell. Isso significa, na prática, cortar serviços para a população enquanto subsídios enormes são dados ao agronegócio, às finanças, às empresas de energia e outras indústrias. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Então, não é fácil de perceber. Então, por exemplo, a Amazon acabou de se tornar a segunda empresa de um trilhão de dólares depois da Apple. Ela já se beneficiava grandemente de isenções de impostos como o ICMS e a imprensa de negócios relata que a Amazon usa 2% da eletricidade dos Estados Unidos e paga pouco por ela, seguindo uma longa tradição americana de passar os custos das empresas para os moradores pobres que já pagam três vezes mais de sua renda em contas de concessionárias públicas, três vezes mais do que os indivíduos mais ricos. então esse aumento do poder empresarial tem se traduzido automaticamente num declínio da democracia. Então, tem havido muitas pesquisas que indicam que uma grande maioria da população dos eleitores estão literalmente sem voto porque seus representantes não prestam atenção para seus pontos de vista, eles escutam só as vozes de quem doa para as suas campanhas, os doadores. Está bem estabelecido que nos Estados Unidos as eleições, a grande democracia do mundo, as eleições são compradas, a elegibilidade é comprada e as políticas adotadas depois são compradas. de quem doou para os candidatos poderem fazer aqueles gastos. e isso é apenas o começo. A legislação frequentemente é moldada por lobistas empresariais enquanto os representadores às vezes são até redigidas enquanto os deputados que aprovam as eleições estão de olho nas doações dessas empresas no próximo ciclo eleitoral. Na Europa é ainda pior em alguns aspectos porque teve as políticas de austeridade e falhas no governo da União Europeia exacermam esses problemas. Não é segredo nenhum que a base a política socioeconômica básica da União Europeia são criados pela troika não eleita o Banco Central Europeu o FMI e a Comissão Europeia com os bancos do Norte olhando por cima do ombro dos burocratas para ver se as políticas saem com o a redação correta. O resentimento contra as instituições formais da democracia não é surpresa. Então, para concluir, tem alguns pontos de brilho que nos aliviam de uma certa maneira em todo o mundo. Existem movimentos populares muito enérgicos, muito vivazes, trabalhando para reverter o curso abismal dos últimos anos e no êxitos do passado recente tem trazido algumas inspirações, algumas lições poderosas. E aqui no Brasil, por exemplo, um século atrás, o Brasil era reconhecido como um colosso do sul, um termo que foi usado por analistas e aquela meta estava atingível alguns anos atrás, quando o Brasil se tornou o país mais respeitado do mundo sob a liderança do presidente Lula, dos ministros de Relações Exteriores, Celso Amorim, com grandes êxitos domésticos também. O que é uma indicação do que é alcançável e do que pode ser superado não se deve subestimar jamais os obstáculos que estão por vir, nem a capacidade do espírito humano de superar e de prevalecer. Muito obrigado. Obrigada, professor Chomsky por suas palavras. Queria passar agora para Cautemoc Cárdenas para fazer suas considerações. Eu gostaria antes que outra coisa compartilhar com vocês que ayer tive o privilégio ou tivemos o privilégio como mencionou Máximo da Lema hoje de manhã de visitar o nosso muito querido amigo e companheiro presidente Lula. Quero dizer a vocês que alguns amigos antes da visita tinham me dito que possivelmente nós o poderemos encontrar um pouco deprimido por ter renunciado dois dias antes à candidatura porque seguia-se esta atitude agressiva de limitação dos seus direitos por parte do atual Estado brasileiro. Mas o que nós encontramos ali foi alguém, uma pessoa que pelo contrário levantou o nosso ânimo, nos fez ver que ele continuava combativo à frente desta luta que o povo brasileiro está empreendendo para acabar com esta situação atual deste governo golpista que vocês têm nestes momentos. E quero dizer a vocês que o presidente Lula estava muito contente de que nós pudéssemos estar aqui neste seminário. Eu não podia deixar de expressar isto a vocês antes de começar a falar sobre outras coisas. como vocês sabem, no México nós acabamos de passar por um processo eleitoral muito diferente de todos os processos eleitorais que tínhamos tido antes. Foi uma votação muito expressiva na sua participação e também muito alta a favor de uma proposta de esquerda. O que as pessoas entenderam como uma proposta de esquerda. E isto significa uma mudança para a situação do México e certamente isto terá repercussões principalmente para o restante do continente particularmente para o sul do continente. nesta campanha a campanha vencedora a proposta principal era a de erradicação uma luta profunda contra a corrupção e a impunidade que caracterizaram os últimos governos do México nos últimos 40 anos praticamente mas particularmente o último governo o governo atual que findará daqui a alguns meses. Este governo talvez seja o mais desprestigiado que tivemos no México não é pouca coisa dizer isso e é o governo que conseguiu gerar a maior irritação uma grande revolta nas pessoas e isto em boa parte explica os resultados das últimas eleições. Falou-se em diferentes grupos e nos partidos que participaram desta campanha sobre a necessidade de combater a corrupção como uma grande prioridade combater a pobreza diminuir a desigualdade e combater a fundo a criminalidade principalmente o crime organizado o narcotráfico mas eu acredito que a única forma de realmente resolver estes problemas é indo até a raiz desses problemas e a raiz desses problemas não está na corrupção vista como fenômeno isolado de gente corrupta ou não porque as últimas políticas aplicadas no México tenham sido socialmente excludentes concentradoras da riqueza e geradoras de violência mas sim o que é necessário é uma mudança de modelo o modelo que vem sendo aplicado o México como outros países do sul do continente aplicaram com todo rigor as políticas que foram impostas eu não diria nem recomendadas nem sugeridas e sim impostas pelo neoliberalismo pelos consensos seguindo com todo rigor os chamados consensos de Washington e isto provocou depois de um longo período de mais de 40 anos de crescimento sustentado em termos de melhoras reais não dizendo que não haja havido retrocessos no caminho mas de alguma forma o país avançava lentamente mas avançava no entanto com a chegada destas políticas neoliberais o que vimos foi que passou-se de um crescimento em 40 anos de 6% do PIB a quedas dos primeiros anos 80 até agora de 2,5% 1,5% com quedas muito severas primeiro em 94 95 e depois em 2008 quando tivemos um retrocesso na economia de mais de 7% do PIB temos atualmente mais da metade da população 53 54% da população em condições de pobreza temos 20% do que se chama pobreza alimentária no México alimentar e um crescimento extremamente baixo com uma enorme concentração da riqueza que podemos ver no índice de Gini que hoje está no ponto 67 o que nos levou a uma enorme concentração da riqueza houve um desmonte da economia privatizações de todo tipo principalmente das empresas estratégicas um abandono de uma política de desindustrialização de uma política de industrialização fazendo avançar as maquilas na indústria automobilística ou aeronáutica por exemplo com certo avanço tecnológico mas isto foi acompanhado por uma perda de qualidade na educação uma diminuição uma redução do sistema de seguridade social e previsão social e finalmente neste governo o que se chamou as reformas estruturais estas reformas estruturais foram primeiro uma chamada reforma educativa que não foi isso mas sim uma reforma trabalhista que afetou os interesses e direitos dos trabalhadores da educação uma reforma que tendia a abrir ou a democratizar os meios de comunicação e que embora tenha sido aprovada nesse sentido na constituição na hora de regulamentar as leis secundárias se retrocede talvez não ao grau do Brasil mas levam apenas privilégios para alguns grupos de mídia e mais nada e essa reforma da comunicação não é real e uma reforma trabalhista que atinge os direitos dos trabalhadores e o mais grave talvez a chamada reforma energética que faz o país perder pelas mudanças constitucionais o controle do Estado sobre os recursos do subsolo isto levou a um desmonte da indústria petrolífica que tinha sido a indústria condutora do crescimento da economia e da industrialização e ela foi desmontada pouco a pouco nós temos hoje nesse sentido uma situação na qual estão sendo entregues os recursos e abrindo possibilidade para que as novas explorações que eu acrescentaria que caíram de 3 milhões e 400 mil barris diários de produção de petróleo em 2003 e 2004 para pouco menos de 1 milhão e 800 mil barris deixou-se de investir na exploração deixou-se de investir na petroquímica reduziu-se também de forma muito severa e o que nós temos agora é a entrega de todas as possibilidades que podemos ver no futuro próximo e num não tão próximo também os grandes consórcios petrolíficos internacionais deixamos de ter o controle dos recursos essa reforma constitucional estabelece que o petróleo do subsolo é do Estado mas quando sai do poço já não necessariamente o Estado tem controle sobre ele enfim temos outra situação e chamou muito a minha atenção a exposição de Marilena Chaui porque nós tivemos uma agressividade muito forte das indústrias de mineração extrativista o país concedeu as diferentes mineradoras por volta de um terço do território nacional 300 mil quilômetros quadrados e mineradoras empresas de mineração que retiraram comunidades indígenas e camponesas e em muitos casos geraram danos ambientais muito sérios e o Estado não faz nada nesse sentido o minério vai principalmente para Estados Unidos e Canadá com quem temos um acordo de livre comércio sem pagarem impostos para exportação e eu assinalo isto porque o que as mineradoras estão pagando neste caso é entre meio dólar e cinco ou seis dólares por hectare de concessão não se pagam royalties pelo minério extraído México neste caso é o único país além do Estado de Nevada nos Estados Unidos que não cobra royalties pela extração de minérios esta é a situação que nós temos e muitos de nós acreditam que a única forma de resolver os nossos problemas e acho que compartilhamos isto em boa parte com os países do centro e do sul do continente é mudando o modelo e o esquema de desenvolvimento econômico social e político que nós temos devemos chegar a uma política de crescimento da economia realizar uma efetiva reforma fiscal no México se fala muito dela há tempos mas nunca foi realizada para não tocar os interesses dos grandes capitais e nós deveríamos realizar uma verdadeira política de industrialização e não só de maquilas e entender que o combate ao narcotráfico e ao crime organizado que hoje se estende por todo o país e controla cada vez parcelas mais amplas do território principalmente através do controle pela via de ameaças e corrupção os governos municipais devemos entender que isto não se combate apenas com o exército com a marinha ou com ações policiais de enfrentamento direto devemos entender que isto é um fenômeno com muitas implicações e que teríamos que atacar simultaneamente a geração de emprego formal o fortalecimento do sistema de seguridade social elevar a qualidade da educação e da saúde porque de outra forma no nosso caso não serão resolvidos os nossos problemas e no fundo o que está marcando ou mostrando a saída para os problemas do país é travar uma luta em todas as ordens política legislativa práticas internacionais uma luta para resgatar o exercício da soberania nacional que hoje está praticamente desaparecida no âmbito nacional e exercida por poderes e interesses alheios ao país e exercida em boa parte de fora das próprias fronteiras nacionais eu acho que esta mudança de modelo do qual se falou muito aqui acho que todos os que se pronunciaram desde o ministro Vilpan de manhã até o professor Chomsky instantes atrás estamos aqui propondo uma mudança na forma de enfrentar os problemas que vivemos e uma mudança para acabar com isto que comumente chamamos as políticas neoliberais muito obrigada quero cádenas obrigada por compartilhar conosco a situação vivida hoje no México e que mudará em dezembro a partir de dezembro passo agora a palavra ao professor Luiz Carlos Bresser Pereira muito bem muito honrado de estar nesta mesa eu vou tratar do tema geral está bom este? não sei não está que está bom mas eu vou tratar do tema geral progressismo e neoliberalismo no mundo é esse que é o tema qual é a tese que eu vou desenvolver com vocês eu vou dizer o seguinte que o neoliberalismo que é dominante no mundo desde 1980 falhou todo mundo está de acordo mas a centro-esquerda não tem alternativa a meu ver não basta fazer a crítica fazer a crítica do neoliberalismo da desigualdade que ele produz e do autoritarismo ao qual ele está associado isso é mais que sabido e é importante lembrar disso mas o que é preciso é que nós tenhamos uma teoria alternativa e uma política econômica alternativa às que são adotadas pelos neoliberais nós temos que ter uma teoria a teoria econômica ortodoxa ou neoliberal as teorias que nós dispomos são a teoria pós-kenesiana que a meu ver está algo velha e tem pouca identificação com o desenvolvimento econômico nenhuma identificação com as relações internacionais e o desenvolvimentismo clássico o estruturalismo latino-americano no qual eu fui formado que não tem uma macroeconomia e continua acreditando que o crescimento se faz com base em poupança externa o que a meu ver é uma coisa rigorosamente equivocada por outro lado então isso é a minha tese que eu quero defender agora o que nós vemos o que nós vemos é que o capitalismo financeiro-rentista vou depois explicar o que é isso o capitalismo-financeiro-rentista o mundial enfrenta hoje uma crise nos países ricos e na América Latina e eu diria também na África não tanto na Ásia certamente não no leste da Ásia essa crise começou desde o crescimento muito lento que aconteceu nos anos 70 quando nós estávamos ainda num quadro de um sistema econômico desenvolvimentista porque uma coisa que a gente o meu entendimento da palavra desenvolvimentista eu resolvi ampliar esse conceito algum tempo atrás porque eu me dei conta de repente que nós não temos uma palavra alternativa ao liberalismo econômico nós brasileiros não creio espanhóis o que for quer dizer socialismo socialismo não é alternativa ao liberalismo econômico socialismo é alternativa ao capitalismo social democracia é a coisa mais próxima mas social democracia é um conceito político enquanto que liberalismo econômico é um conceito econômico então eu tenho me pareceu que seria muito razoável que nós usássemos como alternativa dentro do capitalismo ao liberalismo econômico o desenvolvimentismo por uma boa razão para começar é que o desenvolvimentismo o que é o desenvolvimentismo é um conceito muito amplo e muito geral quer dizer é um é um sistema econômico no qual o Estado intervém moderadamente na economia principalmente nos setores não competitivos dela e no setor macroeconômico colocando os preços certos no setor macroeconômico e planejando o setor não competitivo da economia então se nós com esse conceito muito amplo nós vamos descobrir que o capitalismo nasceu desenvolvimentista em toda parte não é bem o que a gente geralmente aprende porque nos dizem que quem fundou a teoria econômica foi Adam Smith não é verdade foi fundada antes nos dizem que a Inglaterra sempre foi liberal os Estados Unidos sempre foram liberais o que é falso a revolução industrial inglesa aconteceu na segunda parte do século XVIII em pleno mercantilismo enquanto que a Inglaterra só vai abrir a sua economia em 1846 70 anos depois da publicação do livro do Adam Smith então do outro lado se eu quiser isso vale isso vale para os países que originalmente se desenvolveram como é o caso da França da Inglaterra da Bélgica isso é verdade para os países europeus que se desenvolveram mais tardiamente nos Estados Unidos como a Alemanha a Itália a Espanha quer dizer isso vale também para os países da periferia do capitalismo primeiro para o Japão depois para os países do leste da Ásia para o Brasil para o México para o Chile para a Argentina todos eles realizaram as suas revoluções industriais no quadro do desenvolvimentismo a nível mundial o liberalismo econômico só se tornou dominante a partir de de 1846 estou tomando a Inglaterra agora como base ou pode ser um pouco antes dos anos 30 se eu tomar a França como base e terminou em 1929 uma grande crise de 1929 depois a grande depressão e aí então nós vamos ter o New Deal que é um novo desenvolvimentismo é um segundo desenvolvimentismo nos Estados Unidos e vamos ter na Europa principalmente um pouco também nos Estados Unidos os anos dourados do capitalismo de 30 glory como os franceses gostam de chamar que foi o segundo desenvolvimentismo e foi um período de grande crescimento de redução das desigualdades e de eliminação quase completa das crises econômicas é impressionante um gráfico que foi construído por Rogoff e Reinhardt são dois economistas muito competentes que estudam crises econômicas eles fizeram um gráfico mostrando as crises econômicas no século XX são altíssimas até chegar em 1940 de 40 a 80 não tem crise que é o período de Bretton Woods que é o período keynesiano que é o segundo desenvolvimentismo a partir dos anos 80 novamente começam as crises a pipocar em toda parte esse capitalismo em crise uma coisa que é importante lembrar é que ele adotou como estratégia fundamental a globalização e para ele a globalização falhou tremendamente quem ganhou com a globalização não foram os Estados Unidos nem foi a Europa como pensavam que seriam afinal eles são mais inteligentes mais sábios que o resto do mundo quem ganhou foi a China ou foi o leste asiático mais amplamente mas principalmente a China isso é um fato assim objetivo que significa uma crise muito grande para o capitalismo financeiro rentista que nós vivemos quer dizer na América Latina também não houve desenvolvimento desde os anos 80 um desenvolvimento muito lento e o que nós estamos vendo é que são manifestações de uma malése de um mal-estar muito grande em toda a sociedade mundial quer dizer esse mal-estar se expressa no crescimento das extremas direitas populistas como o Trump e o Brexit não só mas também e os outros dos outros países em que aparecem até o Brasil também tem agora um caso de extrema direita com possibilidades de alguma uma razoável quantidade de votos uma tragédia quer dizer enquanto essa crise acontece em todo o mundo enquanto essa crise acontece no neoliberalismo a partir de 2008 é a grande crise econômica e a partir de 2016 é a crise política do neoliberalismo e da globalização 2016 porque é o ano do Trump e do Brexit quer dizer não obstante isso aqui na América Latina particularmente aqui no Brasil as elites e seus maravilhosos economistas continuam defendendo ferozmente o neoliberalismo e querendo fazer mais reformas porque faltaram reformas ainda para se chegar lá não obstante essas reformas tenham falhado em toda parte isso significa que a democracia está ameaçada na América Latina ou no mundo aí eu vou discordar um pouco eu acho que há uma piora na qualidade da democracia muito séria mas daí para você chegar em imaginar a volta de países ricos ou de países de renda média como o Brasil para um regime autoritário eu não creio já existem nesses países classes trabalhadoras razoavelmente organizadas e principalmente uma grande classe média que não quer saber de autoritarismo e não vai aceitar autoritarismo eles aceitam como aconteceu aqui no Brasil um golpe um golpe parlamentar como foi vítima a Dilma Rousseff ou foram vítimas dos brasileiros que a elegeram mas mas é uma outra coisa não é a mesma coisa que você dar um golpe estabelecer uma ditadura e ficar 20, 30 anos governando aquele país desse jeito suspendendo direitos políticos e civis isso eu acho que não não que agora a qualidade se tornou-se muito pior da democracia é impressionante como a qualidade da democracia americana por exemplo piorou eu fui eu estudei nos Estados Unidos em 1960, 1961 aquela sociedade era uma sociedade coesa extremamente quer dizer e uma democracia muito viva hoje os Estados Unidos é uma sociedade totalmente dividida e a democracia piorou muito o respeito aos eleitores etc piorou muito nos Estados Unidos agora por que quer dizer então nós vivemos então neste capitalismo que só é bom para os países do leste asiático não é bom para os países centrais está sendo bom também um pouco é preciso dizer para os países do leste da Europa especialmente Polónia e Hungria mas e talvez como é que chama Eslováquia e a República Tcheca mas no resto do mundo rico as taxas de crescimento são muito baixas inclusive na Alemanha que impôs ao resto ao sul da Europa uma crise brutal as taxas de crescimento são baixas nos Estados Unidos as taxas de crescimento são muito baixas quer dizer o que aconteceu nessa sociedade por que que foram por que que depois dos anos dos 30 anos dourados do capitalismo de repente isso desapareceu e o que nós temos agora no lugar daquela coalizão social-democrática ou coalizão perdão Fordista como dizem a escola da regulação francesa quer dizer isso tudo foi abandonado e nós nos metemos nos mergulhamos nesse neoliberalismo desde os anos 80 e houve foi uma crise nos anos 70 e uma queda da taxa de lucro mas uma crise modesta não foi nada parecido com a crise dos anos 30 e nada parecido com a crise dos anos 2008 a partir de 2008 no entanto isso foi suficiente para que o sistema dos anos dourados do capitalismo fosse por água abaixo e por que aconteceu isso? antes disso quer dizer é preciso dizer por que que aconteceram os anos dourados do capitalismo os anos dourados do capitalismo foram possíveis por causa do fracasso evidentemente dos anos 30 do neoliberalismo foi possível graças ao surgimento de uma nova teoria o keynesianismo que foi muito importante o surgimento de uma segunda nova teoria econômica que é o desenvolvimentismo clássico ou estruturalismo latino-americano e finalmente a formação de uma grande coalizão de classes que é o fordismo ou anos dourados do capitalismo ou seja uma coalizão de classes que envolvia ampla que envolvia não só trabalhadores e empresários mas envolvia também uma ampla classe média todo mundo ganhava os salários cresciam com a produtividade então a coisa funcionava parecia funcionar muito bem agora por que de repente isso acabou essencialmente a primeira coisa foi a crise de Bretton Woods todo esse sistema keynesiano e dos anos dourados estava baseado nos acordos de Bretton Woods de 1944 que organizava toda a economia mundial e este Bretton Woods foi rejeitado pelos Estados Unidos em 1978 em 1971 quando eles abandonam o padrão ouro a convertibilidade dos seus déficits para ouro isso aconteceu essencialmente porque todo o sistema de Bretton Woods estava montado na ideia de que os Estados Unidos teriam superávit em conta corrente eternos e de repente os americanos perceberam que eles podiam em vez disso ter déficit em conta corrente eterno e que era muito melhor porque assim aumentava o consumo deles os presidentes se reelegiam e como eles podiam imprimir dinheiro e o dólar estava tudo bem arrumado claro eles abandonaram eles abandonaram o padrão ouro e passaram a ter déficit em conta corrente muito elevados e é claro isso desmontou todo o sistema e criou toda aquela instabilidade profunda do período pós Bretton Woods um outro problema que vai dar origem ao neoliberalismo é a concorrência que passaram a fazer os países os tigres asiáticos e o Brasil e o México a partir dos anos 70 na exportação de manufaturados isso não deve ser subestimado é uma parte da crise está aí nos anos 70 isso parecia pequeno e era relativamente mas já era suficiente para incomodar muito o norte e desde os anos 90 com a China então a coisa ficou muito forte o finalmente quer dizer nos anos 70 você tem uma certa crise e o keynesianismo se revelou incapaz de resolver a crise então agora ainda mais uma questão mas essas são as causas que fizeram que a coisa ruísse mas por que o neoliberalismo quer dizer a primeira razão é aquela que eu coloquei o liberalismo econômico ou o neoliberalismo é a alternativa ao desenvolvimentismo o mundo os danos dourados do capitalismo é o mundo desenvolvimentista o Banco Mundial por exemplo era o berço dos economistas desenvolvimentistas do mundo a CEPAL era um centro de desenvolvimentismo das Nações Unidas isso a partir de 80 mudou tudo Estados Unidos o Banco Mundial virou o agente das reformas neoliberais a CEPAL perdeu qualquer identificação com o problema do desenvolvimento nacional então essa é uma primeira razão é simplesmente que a alternativa era essa mas por que a alternativa porque quem que gosta tanto do liberalismo quem gosta tanto do liberalismo é a nova coalizão financeiro-rentista que toma conta do mundo a partir dos anos 80 vocês sempre ouvem falar de capitalismo financeiro eu não uso essa expressão eu não uso essa expressão porque essa expressão é do Hilfer um marxista do começo do século XX um brilhante marxista que escreveu um livro sobre capital financeiro que era a fusão do capital bancário com o capital industrial coisa que estava acontecendo na Alemanha mas afinal acabou não acontecendo mesmo lá nos demais países não aconteceu agora o que nós vimos pelo outro lado foi o enorme aumento do poder do sistema financeiro e o enorme aumento da captura desse sistema financeiro pelo setor financeiro pelos bancos e as demais instituições financeiras o que aconteceu a meu ver o que aconteceu foram duas mudanças fundamentais que aconteceram no capitalismo o meu entendimento é que nós vivemos o capitalismo que nós vivemos aqui desde o começo do século XX é um capitalismo tecnoburocrático não é mais o capitalismo clássico ou liberal do século XIX é um capitalismo em que tem em que surgiu uma terceira classe a classe tecnoburocrática ou gerencial e que partilha poder e privilégio com a burguesia o topo dela e isso e essa e essa classe tecnoburocrática que eu trabalhei muito com ela nos anos 70 coisa velha essa classe tecnoburocrática substituiu os empresários na gestão das empresas das grandes corporações gestão o que aconteceu na segunda metade do século XX é que esses empresários os mesmos empresários foram agora substituídos pelos rentistas na propriedade das empresas quem são os rentistas do capitalismo rentista são os herdeiros são os herdeiros e são os especuladores que se organizam em seguida são pessoas que não trabalham que vivem a pena de rendas só para entender você pode dizer mas por que só a partir da segunda metade do século XX que o capitalismo se torna rentista a razão principal disto é o fato que quer dizer a queima de capitais que era realizada anteriormente através de grandes guerras ou grandes depressões acabaram quer dizer a última depressão foi nos anos 30 então a última guerra mundial foi de 39 a 44 45 e depois não tivemos mais de forma que esse processo brutal de acumulação de capital que não para não para esse capital não é destruído uma parte ainda é porque quando o juro caiu como agora caiu etc mas muito menos do que era antes então realmente passou a haver uma sobra de capitais que é propriedade dos rentistas rentistas que são em princípio pessoas perfeitamente incompetentes são ociosos como era a velha aristocracia no passado mas eles contrataram quem? contrataram os financistas para administrar a sua riqueza e esses financistas eles são muito inteligentes são muito brilhantes são tecno-burocratas formados nas melhores MBAs especialmente nos melhores doutorados em economia eles têm como função administrar a riqueza dos rentistas e uma segunda missão qual é a segunda missão? ser os intelectuais orgânicos dos rentistas não são mais advogados ou filósofos que são os intelectuais orgânicos da burguesia como era no passado agora dos rentistas da burguesia rentista são os os economistas neoclássicos e neoliberais porque a teoria neoclássica não é outra coisa senão uma justificação pseudocientífica a meu ver ao neoliberalismo então claro que esse tipo de liberalismo econômico é muito atrativo então a esses rentistas é muito atrativo aos financistas e tem um outro elemento que é curioso então será que esses economistas só se preocupam em ganhar os benefícios de atender a classe dominante de rentistas não é só isso não às vezes está a impressão que é só isso mas não é só isso há um outro elemento que é importante também que é o platonismo dos intelectuais o que quer dizer isso não há coisa que atrai a mais intelectual em geral cientistas etc do que a razão a razão perfeita e acabada e os neoclássicos foram capazes de desenvolver uma teoria a teoria neoclássica que é a razão consubstanciada quer dizer é um modelo totalmente hipotético dedutivo baseado em axiomas que não tem relação direta e real com a realidade mas pouco importa isso o que importa é que é muito bonito e que pode ser feita toda ela expressa em matemática em termos matemáticos então é isto o capitalismo financeiro rentista então é o capitalismo que é uma segunda fase do capitalismo tecnocrático é um capitalismo que associa rentistas a financistas é um capitalismo no qual há o processo de financiarização ou seja o aumento brutal do capital fictício não é Ledo? muito bem agora agora por outro lado é preciso pensar uma coisa como é que esse capitalismo como é que o capitalismo financeiro rentista e neoliberal domina o mundo? não é mais diretamente com a força quer dizer ainda há o uso da força também a gente vê no Iraque na Síria na Líbia na América Latina até recentemente um pouco mais antes faz tempo que eles não entram assim muito diretamente mas tudo isso é secundário na verdade desde que terminou o colonialismo no após-guerra o imperialismo deixou de trabalhar fundamentalmente com a força então qual é o mecanismo fundamental? o mecanismo é a hegemonia ideológica é o soft power como eles gostam de falar isso que é o fundamento quer dizer e é uma hegemonia ideológica quer dizer apoiada fundamentalmente no sistema universitário americano e no pensamento neoclássico que também tomou conta da ciência política e tenta pegar da sociologia também o que eu acho um absurdo mas enfim eles conseguem passar até na sociologia o que parece esse tipo de pensamento abstrato e vazio mas legitimador da ordem estabelecida e do mercado então e o investimento que é realizado na hegemonia ideológica é muito grande agora quer dizer e tudo isso resulta no começo da minha apresentação resulta de uma economia de uma economia capitalista que cresce muito pouco que é muito que é muito instável que concentra renda em todo o mundo exceto nos países que não caíram nisso que são os países do leste da Ásia quer dizer e como mudar como mudar para isso eu não vou dizer para vocês como mudar que eu nem sei mas o que eu posso dizer a vocês é o seguinte é que não adianta muito tentar mudar se você não tiver uma alternativa econômica de organização do sistema se você simplesmente muda para depois agora eu vou distribuir renda isso não funciona você tem que ter um sistema você tem que ter uma teoria que se embaseie isso quer dizer eu sempre digo que há dois tipos de intelectuais que são muito importantes da esquerda tem os intelectuais críticos e os intelectuais governantes nós precisamos dos dois não sei onde é que está a Marilena Marilena já foi embora mas a Marilena fez uma maravilhosa apresentação aqui crítica agora a gente precisa também da parte da construção quer dizer quando nós vemos políticos de esquerda chegarem ao poder e serem obrigados ou se sentirem obrigados a colocar no Ministério da Fazenda ou no Banco Central economistas totalmente ortodoxos isso mostra como a nossa alternativa econômica está mal definida então nós precisamos cobrar dos economistas e de nós mesmos uma alternativa também nesta área muito obrigado Fala instigante passo agora a palavra para Carlos Alminami por favor Muito obrigado primeiramente eu quero agradecer o convite do Celso e da Fundação Perseua Abrama me sinto muito honrado por poder compartilhar esta mesa intervir neste seminário eu me sinto também muito à vontade me encontrando com muitos amigos amigas companheiras e companheiros de tantas lutas quero dizer também que duas ausências são sentidas uma certamente a do presidente Lula que foi dito e é um lugar comum dizer que o líder político mais importante do Brasil moderno e hoje algo mais é o principal líder do progressismo no mundo numa época existiam dois Nelson Mandela e o presidente Lula desapareceu do Mandela resta o presidente Lula como a principal figura e eu acho que por isso precisamente por sua liderança no Brasil e no mundo tentaram destruí-lo e com muita emoção nós podemos dizer hoje que não conseguiram hoje Lula é maior do que ontem acredito que o fizeram crescer e muito no coração dos brasileiros e de muitos democratas no mundo e tem uma segunda ausência um amigo companheiro e para mim irmão Marco Aurélio Garcia de Almeida de verdade meu Deus como ele faz falta vendo o que acontece na América Latina principalmente na América do Sul tremenda regressão que estamos experimentando em termos de integração que aconteceu com o Unasul como nós sentimos falta do Celso Amorim e do Lula para retomar esse caminho de integração entre os nossos países mas para tratar a questão que nos convoca ameaças à democracia e o progressismo e o neoliberalismo uma palavra sobre o tema geral eu acredito que as ameaças à democracia existem e são muito sérias e o Brasil é um muito bom exemplo disso Marco Aurélio já dizia e eu acho que é verdadeiro o que aconteceu no Brasil com a destituição da presidenta Dilma em 2016 é provavelmente a coisa mais grave que aconteceu na América Latina desde o golpe de Estado contra Salvador Agende em 73 é verdade que não é o mesmo golpe é como diz o presidente Lula um golpe em câmera lenta um golpe branco mas um golpe estão em jogo coisas muito importantes no Brasil quero valorizar a consciência que muitos líderes internacionais tiveram como Dominique Villepin Massimo Dallema José Luiz Rodrigues Zapatero presidente Lagos presidenta Bachelet hoje alta comissionada nas Nações Unidas para os Direitos Humanos presidente Hollande Coltemo Cárdenas Bernie Sanders Martin Schulz e vamos dizer as coisas como elas são o próprio Papa Francisco figura eu diria que nós podemos dizer junto com Celso porque estivemos com ele semanas atrás é a figura mais consequente mais lúcida do que alguns dos nossos próprios dirigentes mas acho que o painel de hoje de manhã já descreveu muito bem o quadro internacional dominado pela globalização neoliberal eu vou partir do que já foi dito e quero passar para a colocação da segunda mesa progressismo e neoliberalismo no mundo em desenvolvimento eu quero sinteticamente organizar a minha apresentação em quatro pontos primeiro as consequências do neoliberalismo e em segundo lugar tentar uma coisa que eu acho que é importante que é definir o neoliberalismo porque falamos muito nele muitas vezes de forma própria e às vezes de forma um tanto imprópria e em terceiro lugar quero colocar a questão da pertinência da expressão progressismo de esquerda e finalmente uma espécie de decálogo para o progressismo do século XXI vamos começar pelo primeiro acho que o neoliberalismo marcou muito profundamente a realidade do mundo e de boa parte dos nossos países nas últimas décadas nem Friedman nem Tati nem Reagan imaginaram que teriam finalmente tanto sucesso quando iniciaram estas revoluções neoliberais e se a gente fizer um inventário do que aconteceu com o neoliberalismo veremos que se constituiu quase como pensamento único em matéria econômica penetrou fortemente no campo do centro político e digamos também autocriticamente no campo da própria esquerda temos exemplos de sobra desregulamentação financeira do presidente Clinton o plano trabalhista do presidente Holanda estávamos conversando da Lema e eu sobre a reforma trabalhista da Itália e as entradas neoliberais dos nossos governos inclusive no Chile nos nossos governos progressistas e vou dizer uma coisa com muito respeito e muita humildade o que aconteceu em termos econômicos no segundo governo da presidenta Dilma Rousseff eu acredito que o neoliberalismo é também responsável por uma tremenda crise como a de 2008 que não pagou seus custos políticos provocou mudanças culturais muito profundos nos nossos países hoje reina uma cultura individualista e todos os laços solidários e comunitários se fragilizaram muito e paradoxalmente o neoliberalismo ao impulsionar ocasionou também a decadência da social democracia os resultados dos socialistas inclusive da Alemanha na França na Itália grandes países com grandes forças socialistas e social democrata e talvez uma das principais e mais graves heranças do neoliberalismo é a sua prédica antipolítica que terminou facilitando um auge das extremas direitas não só na Europa mas também nos nossos países ao menos em alguns deles esse era o meu primeiro ponto um inventário do que foi o predomínio do neoliberalismo nas últimas décadas e acho que é pertinente se perguntar sobre o que é exatamente o neoliberalismo acho que o neoliberalismo não é apenas a abertura das economias para o mundo nem o rigor macroeconômico somente é preciso ser rigoroso macroeconomicamente a questão é como porque não devemos confundir neoliberalismo e economia de mercado o neoliberalismo é uma variação extrema da economia de mercado como Marilena Chaui disse muito bem hoje de manhã é um fundamentalismo de mercado um totalitarismo de mercado um enfoque em virtude do qual tudo deve mercantilizar-se em torno a uma lógica empresarial e isso leva à busca da eliminação da fronteira entre economia de mercado e sociedade de mercado e em muitos lugares isso aconteceu e começamos a transitar de uma economia de mercado que é algo que pode conviver com o sistema democrático para uma sociedade de mercado na qual são privatizados os bens que precisam necessariamente ser bens públicos e por trás do neoliberalismo e o professor Brasser Pereira disse bem existe uma teoria a teoria básica é que no processo de crescimento e desenvolvimento o principal fator é o capital o capital é mais importante que o trabalho e tudo que vem depois é consistente com essa ideia se acreditamos que o capital é mais importante que o trabalho claro que tem que privatizar empresas e ampliar os espaços de desenvolvimento do capital agora e baixar impostos as empresas paguem os menores impostos possíveis para poderem crescer se acharmos que o capital é mais importante que o trabalho temos que limitar a organização sindical combater o sindicato porque são obstáculos ao crescimento do capital então ao se pretender um pensamento único o que o neoliberalismo faz é uma coisa extremamente grave que é inibir a deliberação democrática e por esta via demonizando o Estado termina prejudicando fortemente a política se a economia neoliberal se eleva à condição de ciência de ciência exata faz pouco sentido deliberar porque tudo que estiver fora do contexto dessa economia científica faz parte de uma charlataneria os Chicago Boys chamavam todos os que não compartilhavam a sua posição éramos aprendizes de economia apenas porque eles eram titulares de uma ciência exata e isso faz muito dano à política mas repito é preciso definir com rigor o que é o neoliberalismo é uma variante extrema da economia de mercado terceiro ponto progressismo e esquerda eu tenho uma discussão com muitos amigos que dizem eles estão certos eles dizem no progressismo cabe tudo e é verdade o progressismo é uma noção ambígua a esquerda é uma noção muito mais precisa eu tenho e digo isto com humildade a sensação de que esta noção mais aberta de progressismo pode oferecer muito mais do que uma noção estrita de esquerda ninguém pode negar o fato de que a esquerda tem historicamente um mérito tremendo e tem ainda um grande espaço na luta contra as desigualdades sociais esse é o espaço natural da esquerda e quando dizem no mundo do século 21 não tem sentido ser direita ou esquerda eu diria que 99,9% de quem diz isso é de direita porque o ponto é que não basta assumir a luta contra a desigualdade no mundo do século 21 há outros desafios e eu sinto que as esquerdas tradicionais tem mais dificuldade para enfrentar esses desafios o desafio da democracia as esquerdas tradicionais em muitos aspectos mantém uma tradição mais autoritária e mais vertical são menos horizontais do que o mundo atual as esquerdas tradicionais digamos com franqueza por sua tradição operária e popular é machista e não se sentem muito confortáveis com os desafios de gênero colocados pelo mundo de hoje as esquerdas tradicionais e eu me incluo numa tradição mais produtivista também e as questões ambientais e ecológicas a gente tem certa dificuldade de incorporar esses temas as esquerdas tradicionais tem certa tendência também a serem mais nacionalistas a se sentirem em alguns casos incomodadas com esses processos de abertura e globalização e são também esquerdas mais estatistas e aí temos desafios importantes no campo da inovação e do empreendimento a consequência é que com toda sua ambiguidade a noção de progressismo se ela se construir assumindo esses desafios ela pode ser mais inclusiva do que a ideia das esquerdas como elas existiram no século 19 e 20 é uma discussão que está colocada e que em nenhum caso o progressismo poderia ser reduzido a uma espécie de esquerda light isso não uma esquerda que se dilui que lixa algumas arestas pulha aqui não isso não nós temos sim outros desafios para incluir no progressismo de gênero de ecologia etc da tecnologia e eu termino com um exercício que eu venho fazendo há algum tempo e vou modificando de acordo com o passar do tempo e eu discuto com companheiras e companheiros mas eu acredito que uma força progressista com aspirações importantes para este século 21 deveria pelo menos ser radicalmente democrática laica social societária e não estatista desenvolvimentista no sentido que o professor Bresser Pereira diz mas também verde feminista aberta ao mundo inovadora e transparente muito obrigado vamos agora para a nossa última exposição por favor ministro Zapatero a fundação por este convite por poder compartilhar com os companheiros do PT com esta ilustre mesa não vou mencionar a cada um porque cada um merece meu grande carinho eu quero fazer uma referência especial a Cuauhtémoc Cárdenas o sobrenome Cárdenas é um sobrenome querido na Espanha eu passo muitos dias por uma praça em Madrid que tem o nome do seu pai o pai dele foi presidente do México como vocês sabem e foi um presidente que abriu os braços ao exílio espanhol generosamente e para tanto e por isso sempre contará com o agradecimento a gratidão dos espanhóis muito especialmente dos espanhóis republicanos muito obrigado digo neste momento histórico em que muitos dos países querem levantar muros parece que o grande problema é que há pessoas que querem compartilhar uma pequena parte do destino da sua riqueza fugindo da miséria e da fome talvez recordar os momentos históricos da América Latina vocês podem se sentir orgulhosos do que fizeram com a Espanha estou pensando no México mas também na Argentina está aqui nosso amigo Tayana e tantos outros países que acolheram espanhóis e tantos europeus do exílio político pelas ditaduras ou do exílio econômico e a América Latina tornou-se maior com eles e eles e nós ficamos maiores com a América Latina essa é a minha primeira colocação e quero recuperar portanto o valor que essa visão universal cosmopolita aberta solidária que escreveu as melhores páginas da história da humanidade que estão na constituição da declaração universal dos direitos do homem que estão na constituição das internacionais dos trabalhadores que abriram as portas aos direitos trabalhistas que estão na conformação de organizações que acabaram com a escravidão na história e que sempre tiveram uma visão cosmopolita aberta global estou feliz por estar entre companheiros do PT companheiros de esquerda estou especialmente motivado motivado porque vocês estão em uma campanha eleitoral já começou não é? E é uma campanha eleitoral decisiva para o Brasil para a América Latina e para a ordem global eu sempre pensei que um país não é aquilo que acredita que é para sim mas a identidade de um país ou a identidade da gente mesmo é como os outros de fora nos veem e eu posso dizer o Brasil é uma referência decisiva para a América Latina o Brasil do presidente Lula o Brasil da democracia o Brasil da esperança deixou três legados decisivos na ordem internacional um nunca ninguém tinha empenhado uma força contra a pobreza e a miséria no mundo sem Lula não existiriam os objetivos do desenvolvimento sustentável e o compromisso que existe no mundo para erradicar a pobreza extrema e erradicar a morte por fome a minha geração pode ser a primeira que venha a conhecer o fim da mortalidade pela fome no mundo e a contribuição do Lula do Brasil do Lula foi decisiva da mesma forma que a contribuição para a consciência da sustentabilidade do desenvolvimento e é claro a visão estratégica com a conformação dos BRICS de uma ordem multilateral nova diferente que se abriu ao mundo como consequência da globalização eu quero a partir daqui mandar um abraço de carinho de reconhecimento de confiança ao presidente Lula da Silva e recordar a todos o que ele disse numa dessas marchas me deram um livro das caravanas da esperança numa dessas caravanas ele disse Lula não sou eu tem muitos Lulas por aí agora temos que demonstrá-lo vocês têm que demonstrar todos os petistas todos os humanistas o Brasil progressista que não admite que a democracia seja a superioridade dos mais poderosos um Brasil que não admita que as instituições sejam forçadas para que governem aqueles que não se importam com as pessoas que não têm de tudo ou as pessoas que têm uma cor diferente de pele ou uma origem humilde longe de ser esta uma situação mas eu conheço o presidente Lula compartilhamos sete anos juntos governando sendo amigos cooperando em tudo em todas as instituições eu sei que ele quer ver vocês fortes pela vitória eleitoral que vai mudar as coisas e a primeira coisa que um homem de esquerda tem que fazer é nunca perder a confiança em si mesmo nos seus valores nos seus ideais e saber que a democracia é sempre uma luta pela democracia é um momento difícil mas houve momentos muito mais difíceis e na história do meu país também e ter esta consciência é essencial eu tenho uma visão otimista apesar das conjunturas eu sei que eu abraçarei o Lula e sei que vou fazê-lo com o presidente do PT no Brasil eu tenho uma visão otimista com todo o meu respeito eu não sinto que tenha sido derrotado pelo neoliberalismo absolutamente e tem mais eu acredito que os valores que a esquerda representa de direitos civis sociais individuais foram ganhando a batalha histórica é uma batalha sempre linear claro que não tem retrocessos sim e na democracia não podemos ganhar todas as vezes as eleições é impossível até os socialistas suecos perderam alguma vez claro e sabemos que quando isso acontece e acontece mais vezes e a direita vai estagnar ou vai retroceder mas qual é a linha de progresso da história eu penso na maioria dos países inclusive aqueles aos quais o destino foi muito desfavorável e acredito que a linha histórica é de progresso e de conquista de direitos existem momentos de estagnação e retrocesso sim que vivemos agora em certeza sim que a crise de 2008 provocou um tsunami econômico e político sim mas nós nos enganaríamos se não fizéssemos um diagnóstico correto qual é a última razão da crise a razão de base o amigo disse que em certa medida houve uma potência chamada China e os países emergentes que entraram na cena na economia mundial começaram a ocupar um espaço da riqueza mundial que até esse momento estava concentrado nos Estados Unidos e na Europa só com 16% da economia até os anos 70 tinham mais de 50% do PIB mundial a China desapareceu mas não esqueçamos que em 1850 a primeira potência do mundo a primeira potência do mundo foi a China e quando a China começou a mudar a ocupar os mercados a vender mais barato a produzir tanto quanto as economias mais avançadas tecnologicamente ela mudou por completo o que aconteceu um endividamento enorme do Ocidente os Estados Unidos que estão com um recorde enorme de dívida e a Europa para manter o seu nível de bem-estar com uma população envelhecida com um endividamento para manter uma economia que não poderia ser mantida entre outros motivos por isso houve essa regulação além do enriquecimento das elites do setor financeiro claro mas não vamos nos enganar por trás dos problemas da economia por trás do homem branco trabalhador industrial dos estados de Ohio da Pensilvânia que votou no Trump porque as fábricas se desmantelaram então surgiu também o poder dos países emergentes ou acabou com isso ou seja acabou com a divisão mais justa de um mundo porque ele não poderia ser possuído apenas pela Europa pelos Estados Unidos é o que estamos vivendo nós e o desenlace vai demorar vai demorar o desenlace sobretudo o desenlace até que a China e a população chinesa exijam níveis de bem-estar semelhantes aos níveis dos países desenvolvidos vai acabar exigindo isso em direitos no trabalho na saúde na educação nas aposentadorias para dar o básico essencial que a Europa conseguiu e que a América Latina sobretudo o Brasil desenvolveu de forma singular na etapa do presidente Lula portanto vamos ter essa perspectiva eu acho fundamental ter uma boa capacidade de análise aqui foi dito que as elites neoliberais e do setor financeiro tem grandes pensamentos tem agentes do pensamento que são brilhantes os partidos de esquerda devem ter também bons think tanks trabalhar em rede e nós deveríamos fazer uma grande organização uma grande rede de fundações de think tanks de partidos de esquerda porque no fim das contas a batalha das ideias é a principal a batalha das ideias início a esquerda tem de ser líder ainda devem ser digeridas as consequências dessa crise de 2008 ainda resta tempo mas eu quero me referir a uma visão que me parece essencial para a esquerda não podemos perder a liderança nesse ponto é o exercício da humildade esquerda e a política em geral devem fazer esse exercício devemos prestar mais atenção no impacto das mudanças tecnológicas eu vou lhes confessar uma dúvida intelectual que eu tenho eu não sei quem fez mais pelo modelo de livre mercado ou de extensão da globalização do comércio mundial se Thatcher ou a internet ou Reagan ou a invenção do container que é um acontecimento decisivo para a extensão do comércio mundial é só ver as cifras eu sou levado a pensar que a internet vai passar mais a história do que a Thatcher e que portanto devemos fazer esse exercício de humildade eu estava numa crise quando eu estava presidindo o governo então eu vi todas as fraquezas do sistema político e às vezes essa capacidade que achamos que as ideologias vão nos dar vão nos dar a certeza de que a direção das nossas ações vai ser respaldada e de repente acontece alguma coisa imprevista imprevisível e tudo muda bem ninguém ainda está perguntando o que o think tank vai provocar no sistema político nós estamos ainda digerindo o que representam as redes sociais na democracia convencional eu governei sem redes sociais ainda e eu me pergunto eu não tenho ainda nem twitter nem facebook ser agora presidente com twitter deve ser viver correndo risco de um infarte sempre sempre presente permanente ninguém inventou o twitter não é fruto do desenvolvimento da internet cada vez maior mas vamos ter a ideia do positivo que isso é que essa revolução tecnológica expectativa de vida da geração do meu avô na espanha era de 40 e poucos anos a expectativa de vida certamente a das minhas filhas vai passar de 110 ou 120 graças aos avanços tecnológicos bom vamos ter um problema claro no final se analisamos a partir da revolução industrial a partir do nascimento dos movimentos de esquerda primeira segunda e terceira internacional outro dia num debate o professor Chomsky perguntava com alguns amigos da esquerda nós debatíamos o que pensaria Karl Marx se agora ele nascesse e vivesse em países como Suécia Noruega Espanha que tem quase 50% da riqueza em impostos que praticamente tudo vem da redistribuição que pensaria Karl Marx de um país como a Espanha historicamente pobre onde qualquer cidadão imigrante um cidadão do Senegal que fica doente com câncer na Espanha e que seja ilegal que não tenha documentos e seja atendido pelo sistema público de saúde embora o custo desse atendimento de câncer possa custar um milhão de euros ou de dólares da mesma forma que o presidente do banco mais rico da Espanha eu fazia essa pergunta para mim mesmo o que pensaria Karl Marx vendo que a saúde pública universal já sei que isso não acontece nos Estados Unidos mas onde toda a classe média está angustiada economizando para ter um bom seguro de saúde mas na Espanha eu devo dizer uma modesta social democracia lá se conseguiu o atendimento de saúde universal com um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo assim como conseguimos uma mobilidade social graças à educação ser o país do mundo mais feminista tener hoje o governo com mais mulheres do mundo e saber que quando houve a crise financeira e os efeitos da crise no nosso país não houve uma eclosão de direita ou de extrema direita não houve uma eclosão pela esquerda crítica e está no novo parlamento essa nova formação de pessoas críticas governando conosco porque embora a direita tenha governado após a crise a maioria da hegemonia cultural é progressista e isso é o mais importante é preciso fortalecer esses valores fazer um discurso ideológico forte para defender os valores da esquerda e da igualdade isto é o que o Brasil deve fazer na América Latina que passa por um momento tão difícil depois da esperança de processo de integração é verdade que tudo o que já foi feito antes agora está muito desarticulado o epicentro dessa fratura dessa desarticulação é um país ao qual dediquei os meus três últimos anos de vida que é a Venezuela a Venezuela claro algum dia poderemos ter um debate sobre o Chile por exemplo e também sobre outros países e outros governos a Venezuela foi o laboratório de como ocorrerão muitas coisas no continente o Brasil e a Venezuela se nesse continente se impõe uma solução pacífica dos conflitos ou não se abre-se a porta para uma solução não pacífica por isso eu penso no Brasil e na Venezuela eu acho que vocês entendem se esse continente ou essa região jovem tão rica em recursos naturais em alguns dos quais ela vai fazer a diferença no progresso e desenvolvimento do crescimento econômico nas próximas décadas e que passou por uma grande transformação na educação que é o fundamental sem dúvida e também na redução das desigualdades embora deveria ser ainda mais intensa esse continente interpreta de forma adequada a globalização com uma visão progressista e assume um processo de integração sem integração sem cooperação sem união dos estados a soberania que não é mais o que era nem nunca vai voltar a ser em um mundo global que ninguém pode deter nós devemos ser muito modestos intelectualmente e nós percebemos que ninguém vai parar a globalização nem os movimentos migratórios eles vão se intensificar porque a humanidade não vai renunciar a aumentar a capacidade de comunicação em todos os âmbitos em 1950 havia 50 milhões de turistas no mundo e hoje é mais de um bilhão isso aumenta e aumenta e o transporte cada vez vai ser mais rápido assim como as comunicações tudo e não vamos renunciar a isso assim como nós não renunciamos à revolução industrial e ao surgimento da televisão do rádio e vai mudar a política sim claro mas a política é a política não há uma política velha e outra nova há meios de comunicação diferentes e portanto uma língua diferente da comunicação política mas as grandes ideias políticas estão praticamente aqui desde a Grécia desde a época da Grécia assim como a arquitetura há estilo românico barroco gótico modernista colonial não sei o que mais mas a arquitetura tem fundamentos comuns como construir os edifícios para não caírem a mesma coisa acontece na política é a aspiração das ideias para transformar as coisas e fazer com que homens e mulheres sejam mais livres e mais justos porque esta é a história da luta política a política está do lado a política está do lado da esquerda a direita é que não gosta da política Franco dizia aos seus ministros Franco dizia você não se meta na política a direita não gosta de política e nós sabemos que ela é a alavanca das mudanças sempre dá resultado em 100% não há momentos de retrocesso não há erros claro que sim claro que sim nós somos mais interessados no fato de que a democracia que os cidadãos conseguem consigam acreditar na democracia que ela seja crível que as instituições perdurem que sejam socialmente críveis essa é a nossa tarefa como disse a professora hoje de manhã portanto temos que colocar os valores democráticos o respeito pela democracia as regras a transparência como eixos essenciais de um projeto de esquerda e ante tudo está essa visão pacífica eu peço que vocês façam todo o esforço para que outubro seja um mês que abra uma porta diferente no Brasil eu devo dizer a todos os cidadãos brasileiros que há muitos cidadãos muitos cidadãos responsáveis políticos e não políticos nos quais confiamos muito no Brasil vimos Brasil escrever os melhores momentos da sua história há poucos anos ser sem dúvida um país de referência isso precisa a América Latina a ideia da paz para tirar a Venezuela eu sempre que eu vejo que um país está com problemas graves eu me aproximo com a ideia de ajudar não de acabar com ele não de intervir mas de dar a mão não exigir nem dar lições porque antes é preciso demonstrar o seu otimismo o espírito de cooperação o espírito pacífico o espírito do diálogo o espírito da paciência são os melhores valores da esquerda a paciência a contenção o controle são valores da esquerda e eu acho incrível ver tantos políticos que levantaram a voz contra a Venezuela mas ficaram em silêncio quando viram o que aconteceu com o impeachment no Brasil mas chegou o momento de medir vocês sabem que a democracia é um sistema que se aperfeiçoa se não houver nem heróis nem mártires uma democracia avançada é aquela na qual não temos de recorrer nem a heróis nem a mártires e no final essa é uma questão cultural de educação de cultura de educação precisamos que nossos países cresçam e só crescerão economicamente com mais cultura e educação temos de ganhar as ideias da direita e só ganharemos demonstrando isso com cultura e educação é preciso dar exemplo não de responder com suas mesmas armas ou artes é preciso dar um exemplo de ser melhores em todos os âmbitos isso é o que deve estar muito profundo na sociedade eu direi que podem ter certeza de que de que contam com o apoio a simpatia e a solidariedade como país como partido como tarefa histórica de milhões e milhões de homens no mundo na Europa e na América Latina e eu sei que vão ganhar essas eleições que Fernando vai ser o presidente eu sei disso é estou convencido disso e além disso vai ser uma vitória apesar de tudo generosa deem esse exemplo deem essa lição embora o instinto peça outra coisa deem a lição da generosidade digam isso ao conjunto da América Latina não achem que porque é verdade que eu vi muitos governos de esquerda agora a menos porque começou a mudar o ciclo agora começou a mudar o ciclo com o México mas eu não acho que as forças da direita possam deter os processos históricos de avanço eu acho que não podem frear alguns processos mas mas isso mas a esquerda vai se impor convençam-se disso porque é claro se se muitas vezes o que aconteceu na América Latina dos anos 2000 até agora a direita pensava que o futuro sempre seria dos governos de esquerda na América a direita nós teríamos de dizer nesse continente eu falo isso sempre com muito respeito e com humildade mas não há sociedades viáveis sem coesão social que não há democracias estáveis se as desigualdades sociais são insuportáveis isso é o que a direita as elites têm de entender isso é importante eu sempre explico o que acontece na Venezuela explicando o percurso que há do aeroporto de Maiketia a Caracas é só uma hora de percurso é preciso subir mil metros é a altitude na qual está Caracas vamos subindo 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 pela estrada e há pequenas colinas dos lados onde estão umas favelas ou pior ainda um milhão e meio que vivem aí desde os momentos mais ricos de maior esplendor da Venezuela nos anos 50 e 60 quando chegou a ser a terceira potência do mundo com o auge da primeira fase do petróleo todos sabemos as fortunas que existem na Venezuela e que depois de décadas e décadas essa pobreza e essa miséria permaneceram isso explica o que aconteceu na quarta e na quinta república evidentemente eu discuto muito porque com os chavistas eu sempre digo que eu tenho a missão de contar algumas coisas para eles e de tentar fazer que eles entendam algumas coisas mas como pode ser que um dos países mais ricos do mundo tenha esse conflito e essa crise como a comunidade internacional ocidental uma parte dos países da América decidiram buscar a implosão como é possível essa será uma questão para ser analisado pela história eu sou uma testemunha incômoda mas eu reflito com os países que agora estão preocupados com os imigrantes que chegam às suas fronteiras como o Brasil e outros países esperem um momento da aplicação das sanções das sanções que praticamente bloquearam a Venezuela do tesouro americano e vejam então a relação que existe entre o êxodo de tantos venezuelanos poderão pensar o que quiserem do governo de Maduro é possível ser devem ser os mais críticos do mundo com o governo do Maduro mas é uma tremenda injustiça que essas sanções econômicas estejam sendo pagas pelo povo é uma enorme injustiça e se alguém pensar que isso além de tudo facilita um processo de diálogo de encontro está totalmente equivocado eu espero que depois das próximas eleições no Brasil possam contar com ajuda para mudar para mudar esse método que querem instalar não só lá mas em muitos outros lugares é um método eu discrepo dele ideologicamente porque eu sou um pacifista mas além do mais é inútil contraproducente e espero que possamos contribuir com essa tarefa eu devo dizer que estou encantado feliz de estar aqui mantenham o otimismo mantenham o otimismo porque porque os valores da esquerda foram os que mudaram o destino de milhões e milhões e que permitiu que a escravidão que conviveu com a democracia não esqueçamos disso nos países europeus seja apenas uma péssima recordação na história talvez somente nós falte uma coisa como esquerda foi uma falha notável do Marx é que se há algo realmente transformador e libertador é fazer com que desapareça a maior discriminação que houve na história que foi a das mulheres a das mulheres a única coisa em que eu coincido em todos os continentes todas as religiões e os movimentos econômicos é não considerado o princípio da igualdade de gênero como uma questão essencial e essa questão é fundamental onde há mais igualdade entre homens e mulheres é onde há mais políticas de discriminação positiva as mulheres ocupam os melhores lugares na cultura na educação e na política as sociedades são mais justas porque as sociedades devem tornar seu o valor da igualdade ou da não discriminação como fez a declaração da Pensilvânia a declaração de independência da Pensilvânia professor Chomsky como fez esse estado que dizia a nossa democracia não admite nenhuma superioridade façamos que a democracia que é a nossa a democracia não permita nenhuma superioridade eu vou lembrar a frase que me disse uma mulher velha republicana com quase 90 anos que tinha sofrido na ditadura tinha sofrido a repressão disse eu não eu não desisto dizia essa senhora essa companheira eu não desisto nunca faça isso então não desista nunca vocês vão ganhar em algum momento e muito obrigado são quase 5h20 eu queria aqui consultar sei que deve estar está estigante mas também já tem um bom tempo se a gente vai mais uma hora com as perguntas e as falas finais vocês querem fazer um intervalo vamos tocar então está bom eu até tinha esquecido do intervalo está certo é quem precisar mesmo sair o faça por favor de maneira silenciosa a gente pensou aqui 5h20 para a gente ir até uma 6h20 mas cerca de uma hora o que daria para a gente ter seis inscrições duas já tem gente aqui que se inscreveu que aí a gente já poderia começar e se tiver mais outros interessados é só levantar o braço por favor então eu queria começar com o professor Emir Sader aqui na primeira fila por favor três breves observações a primeira é o nome progressismo o que é que seja temos que ter claro que o capitalismo vestiu a roupa do neoliberalismo nesse período histórico então a esquerda do século XXI é uma esquerda antineoliberal essa é a linha divisória fundamental o nome pode ser pós neoliberal até que a gente tenha uma alternativa constituída e possa usar um nome segundo aqui eu não acho que nós estejamos no ponto zero sobre alternativas econômicas se não os governos do PT não teriam dado certo os governos do PT tiveram um projeto que não era neokinesiano ele é econômico e intrinsecamente social então nós podemos aperfeiçoar aprofundar mas não estamos no marco zero terceira questão que não houve tempo para abordar é que a disputa fundamental no nosso tempo é ideológica é de valores quando uma força política consegue impor o seu consenso ela tem uma vitória posterior a hegemonia norte-americana capitalista e neoliberal é não é econômica tecnológica é ideológica é the American way of life o modo divino americano nós temos que construir modalidades de convivência alternativas eu acho que esse é o tema essencial quanto a la questão que o companheiro Rodrigues Zapatero planteou a Marx eu recién le enviei um twitter estou aguardando a resposta em seguida eu mandei um twitter estou esperando a resposta e vou lhe afirmar mas quero reafirmar companheiro obrigado pelo seu discurso vigoroso de esquerda e nós vamos ganhar em outubro a primavera no Brasil será uma primavera vermelha muito obrigada Obrigada Demir pela cumprir bem o tempo nosso aqui tentar ficar nos três minutos estender no máximo no máximo a cinco para a gente poder ouvir todo mundo por favor Walter Pomar também são três comentários o primeiro o professor Bresser disse que ele não acha que a democracia está ameaçada que não crê em volta para o regime autoritário veja quantos aqui imaginavam que a gente ia estar vivendo hoje a situação que a gente está vivendo e quanto contribuiu para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo a ideia de que nunca mais aconteceria isso então eu de verdade prefiro trabalhar com a noção de que existe na direita brasileira setores que estão dispostos ao golpe militar se preciso for porque ter clareza disso inclusive é a condição para a gente impedir que isso aconteça essa é a primeira observação a segunda é sobre o que o Ominami disse que a noção de progressismo pode dar muito mais do que a noção de esquerda veja eu queria voltar ao que foi dito na manhã o Jorge Taiana falou que sem o Elfire State não tem base para a democracia liberal mas ele poderia ter dito também que sem classe trabalhadora organizada movimento socialista e esquerda não teria havido nem democracia nem estado de bem-estar social e eu acho sinceramente que a diluição de tudo o que esquerda significa na geleia do progressismo não ajuda nem a esquerda nem o progressismo nesse sentido eu nesse aspecto e só nesse eu concordo com algo que o Bresser disse que é só com esse mesmo nós estamos aqui para debater não para concordar perfeito ele falou e eu discordo do Emir nisso que falta a construção de uma visão de conjunto alternativa para construir uma visão de conjunto alternativa é preciso demarcar o campo do ponto de vista ideológico e não cair na geleia então de novo para isso demarcar um campo de esquerda é necessário o progressismo é vago demais para cumprir essa função sem contar que politicamente é também necessário demarcar o campo e terceira e última observação na lista de tudo de bom que o Ominami fez que a esquerda ou os progressistas tem que ser e eu não discordo de nada tem uma coisa que me chama atenção que diz não estatista se com isso se quer dizer que a sociedade tem que se auto-organizar eu estou de acordo se com isso se quer dizer que nós temos que fazer mudanças de baixo para cima eu estou de acordo mas só até aí porque sem Estado não vai ter desenvolvimento Obrigada Walter agora Paulo Mariante enquanto ele estiver falando a gente aceita inscrições não tem ninguém além dele se ninguém se inscrever nós vamos começar a rodada com os expositores Paulo Mariante sou da BGLT aqui do Brasil sucessão brasileira LGBT primeira questão em relação ao Estado como o Walter iniciou a colocação dialogando com a observação do companheiro Ominami não me parece que o Estado até pelo de onde ele veio de onde ele surgiu ele seja um modelo ideal para a nossa organização mas nós temos muita dificuldade de imaginar que sem um processo através desse Estado mudando esse Estado tendo um Estado algo diferente mais democrático e que sirva de fato as maiorias seja possível se prescindir desse Estado essa questão nós precisamos esclarecer porque até numa questão que diz respeito às defesas de direitos das mulheres de LGBTs negras e negros de tantas outras populações o Estado pode ser um instrumento só ele não mas ele também e em relação à discussão da esquerda que companheiros Abateiro colocou no caso do movimento LGBT há muitas indagações porque a esquerda historicamente nem sempre soube dialogar com essa questão ainda nesse quadrante setores da esquerda apontavam a homossexualidade como doença como perversão e isso do nosso ponto de vista é uma forma de criminalizá-la então essas questões de gênero de diversidade de raça e etnia elas são ou não são de fato estratégicas para um projeto de transformação com o nome de esquerda ou de progressismo eu particularmente conservo de esquerda então essas questões acho que seria importante que a gente pudesse clarear aqui no nosso debate o microfone ao lado obrigado Ivan Gonçalves da Confederação Sindical das Américas e do Comitê Internacional do Valido agradecer muito ao presidente Zapatero pela publicação do tema da Venezuela eu sou venezuelano agradeço a clareza na separação do assunto respeito das críticas que podem ter na democracia e no modelo democrático venezuelano o presidente Maduro são os venezuelanos que devem decidir quem vota de presidente em uma eleição democrática assim como os paraguaios brasileiros elegem quem considera mas a pergunta na linha do presidente Zapatero é qual é a contribuição da esquerda e dos demócratas da América Latina e do mundo no sentido de parar a agressão imperialista que na Venezuela está sendo construída sobre um discurso de crise humanitária de direitos humanos para justificar uma agressão pior na situação dos venezuelanos o chamado a atenção é qual deveria ser claro os demócratas brasileiros esperamos que o cambio aqui seja nessa linha mas dos demócratas do mundo no sentido de se posicionar frente à agressão do imperialismo americano na situação da Venezuela e da paz da América Latina obrigado do lhe uma do lhe duas estão encerradas as inscrições nós vamos para as exposições finais cada um dos expositores algo em torno de uns sete minutos e a gente ao final dessas considerações finais a fala de encerramento aqui do ministro Celso Amorim e da fundação Perseu Abramo então vamos fazer na ordem inversa por favor ministro Zapatero referir a duas questões a primeira foi a colocada pelo representante do movimento LGBT eu considero crucial e isso entra em cheio no debate ideológico do meu ponto de vista para a esquerda e você expôs muito bem eu centrei a questão na igualdade de gênero porque a esquerda também arrasta um viés machista e arrastou historicamente um viés homofóbico são duas alavancas transformadoras não só porque você faz as pessoas mais felizes e a justiça e a igualdade de gênero é absolutamente inquestionável mas também porque você conforma uma sociedade com valores pró igualdade eu quero me referir muito brevemente ao que foi vivido na Espanha vocês sabem que o meu governo foi o primeiro no mundo que aprovou o matrimônio homossexual e a opção livre para casais homossexuais o dia que foi aprovado eu disse no parlamento que nós não seríamos os últimos mas que haveria uma maré a favor da liberdade contra a humilhação a favor da igualdade contra a discriminação e quando me perguntaram de alguns governos como era possível que a Espanha católica fosse o país mais aberto para os casais homossexuais quando o orgulho gay é impressionante e recebe todas as pessoas do mundo é o país mais tolerante eu sempre explico que a gente saiu para esse debate sem fissuras sem concessões com todo convencimento tanto quanto ao casamento homossexual quanto a adoção alguns governos progressistas duvidaram um pouco não foi tão clara a hegemonia alcançada na sociedade eu insisto com a igualdade de gênero é a mesma coisa é decisivo para que um projeto de esquerda tenha uma coragem social poderosa que possa ganhar uma eleição e perder outra mas que volte em seguida porque esses valores sociais estão aí e o da igualdade de gênero além de ser justo porque eu sempre digo meio em piada meio a sério que a história da humanidade não é a história da exploração do homem pelo homem como disse Marx em brilhante frase a história da humanidade é a exploração é a exploração das mulheres pelos homens essa é a história da humanidade quem teve mais discriminação quem esteve afastado da sociedade em todas as ordens foram as mulheres a democracia conviveu sem o voto das mulheres isso é intelectual política e moralmente inconcebível como chamaremos isso de democracia se metade da população não podia votar essa é a maior discriminação da história a que foi sofrida por um sexo e a esquerda é antes de mais nada quem lidera a luta contra as discriminações no terreno econômico trabalhista sexual e etc e quando expandimos direitos civis liberdades individuais nós conformamos uma sociedade com vocação de igualdade com vocação de igualdade diante de todas as desigualdades e vou terminar com a Venezuela é claro é um teste é um laboratório eu ainda não acredito depois desses três anos da obsessão pela Venezuela de tantos poderes no mundo é realmente insólito eu não sei se é pelas riquezas que vocês atesoram as riquezas do petróleo minas de ouro cantar vão descobrir ainda uma riqueza em diamantes impressionante eu não sei se é por isso mas quem quer a Venezuela que respeite a Venezuela quem quer a Venezuela que busque a concórdia e quem quer a Venezuela que busque o diálogo e que não faça política pequena quem acreditar que vai ganhar votos humilhando um governo da Venezuela ou de qualquer outro lugar saberá que está fazendo política pequena porque um dia os venezolanos comuns vão perguntar e o que o senhor fez por mim de tanto que o senhor fala e para o resto dos governos e para a comunidade internacional vai dizer o que o senhor fez por mim apesar de tudo nós precisamos liderar a partir de uma esquerda uma radical visão de saída política diplomática e pacífica dos conflitos hoje de manhã foi dito aqui as consequências terríveis que a guerra do Iraque trouxe intervenção na Líbia no Oriente Médio destruído destroçado e a comunidade internacional enquanto não assumir a resolução do problema da Palestina e a conformação do Estado palestino não haverá um Oriente Médio com estabilidade e nós continuaremos vendo terrorismo internacional islâmico porque esse é o problema de fundo e de origem do Estado palestino nós somos internacionalistas e portanto precisamos estar na globalização e na visão pacífica e saída pacífica dos conflitos e tem um conflito importante na América Latina que é o da Venezuela seja qual for o destino da Venezuela ele marcará um tempo para toda a América Latina desde a chegada da administração Trump é claro o radicalismo se impôs a favor de uma solução de implosão não negociada sem diálogo encurralamento sanções mas não vai funcionar não vai funcionar eu digo desde já não vai funcionar devemos fazer que a política se imponha e não a força que a visão de sentar numa mesa com aquele que você considera o seu maior adversário deve se impor devemos erradicar a vontade de eliminar o outro aquele que não pensa como você e isso é a política a outra opção é a antipolítica e quando há política pode haver avanços e soluções e quando há antipolítica só há catástrofe e retrocesso e a esquerda não é apenas a força ideológica que deve liderar a resposta econômica para as desigualdades sociais esse é o papel o DNA da esquerda a luta a favor dos mais humildes a luta para combater as desigualdades algumas considerando o Estado e outras menos às vezes funciona keynesianismo às vezes menos keynesianismo porque isso está na dependência de mil variáveis seria fácil dizer esta é a planilha e a gente faz assim e não é assim muitas vezes você precisa conduzir uma nave e chega a tempestade e não está muito claro por onde você tem que sair dela mas o que nós devemos ter grande clareza em duas coisas e vou terminar com isto raciocinar economicamente não é conspirar socialmente estou certo de que o presidente Lula compartilha isto comigo porque já conversamos muito sobre isso raciocinar economicamente não significa conspirar socialmente em segundo lugar acredito que a esquerda deve incorporar o melhor discurso democrático jamais o fim justifica os meios dar exemplo nas formas democráticas nos comportamentos democráticos parece-me essencial eu sei o que significou para muito de vocês que o presidente Lula não possa ser candidato eu sei o que vocês sentem e eu me ponho no lugar de vocês mas vocês devem acatar e apoie o seu candidato no desejo de ver Lula onde ele deve estar porque assim vocês estão fazendo um grande serviço para a democracia mesmo que vocês não consigam ser conscientes disso hoje quem escreva a história vai sentir isso no futuro e vocês vão ter ajudado o Brasil com inteligência e com senso comum obrigado muito brevemente brevemente eu quero dizer que estou totalmente de acordo com o que Emir disse a esquerda o progressismo ou como quisermos chamar deve ser radicalmente democrática e radicalmente antineoliberal não tenho dúvidas sobre isso mais ainda e respondo a Walter Pomar também eu acredito numa esquerda que promova uma estratégia de desenvolvimento uma política industrial e para isso precisamos de um estado forte quando eu digo não estatista eu poderia até eliminar isso mas eu tento dizer com isso que não todos os problemas tem soluções de cima para baixo e que é preciso abrir espaço para a sociedade mas sempre será fundamental contar com um bom sistema de proteção social e com um estado que seja garantia dos bens públicos e desse ponto de vista não devemos ter nenhuma ambiguidade não acredito que haja que dissolver a identidade clássica da esquerda acho que deve ser o progressismo que eu coloco deve estar muito ancorado nos movimentos sociais na classe trabalhadora mas entendendo também que hoje temos uma estrutura do mundo do trabalho substancialmente diferente digitalização da economia novas realidades que desafiam de forma muito profunda da forma tradicional da ação sindical e devemos nos abrir a essa nova realidade mas nunca para diluir as nossas posições e em nenhum caso para renunciar a um combate que é o combate histórico da esquerda que é o combate pela igualdade social e nisso a esquerda é totalmente insubstituível o que eu digo e recupero o que diz José Luiz é o desafio de gênero o desafio da inovação temos novos desafios diante dos quais eu tenho dúvidas de se a esquerda tradicional está em condições na sua confideira conformação atual de dar resposta eu quero dizer que agradeço muito sinceramente as palavras de José Luiz sobre Venezuela hoje falar sobre Venezuela é muito difícil a campanha de comunicação em nível mundial foi terrível monstruosa supera inclusive a do Brasil que também foi muito forte nós podemos encontrar dirigentes importantes da esquerda latino-americana ou europeia que se perguntam se Lula é inocente ou não eu estive com pessoas que estiveram envolvidas nisso e eles fazem essa pergunta porque a penetração da campanha orquestrada pelos grandes meios de comunicação incorporou até grandes mídias democráticas europeias El País por exemplo da Espanha foi muito duro sobre a Venezuela e também sobre o Brasil o jornal El País e Argentina então nem se fala e nisso a nossa esquerda e os nossos dirigentes muitas vezes não foram capazes de resistir então compartilho plenamente e valorizo o esforço de buscar uma saída pacífica para a crise política venezuelana eu tenho muitas críticas ao presidente Maduro mas eu não me perco nisso para começar Chávez jogou o papel que ele jogou e não caiu do céu ele foi a resposta a um sistema corrupto ele foi a resposta a um sistema que não funcionava mais na Venezuela e o que temos lá é muito golpismo está demonstrado demonstraram em vários momentos há setores que apoiam abertamente a intervenção militar na Venezuela e isso seria realmente fatal se esses setores finalmente saíssem vitoriosos quero terminar com uma nota de otimismo nós estamos em setembro de 2018 há um ano ainda ainda estavam no domínio análises que diziam uma grande notícia do mundo acabou o ciclo dos governos populistas na América Latina acabou para sempre foi um pesadelo e éramos poucos aqueles que dizíamos cuidado modestamente eu escrevi um livro onde eu coloco inclusive o título é fim de ciclo ou processo aberto e eu acho que está sendo processo aberto eu realmente espero que López Obrador tenha um grande sucesso é muito importante que ele tenha sucesso imagine se pudéssemos ter López Obrador com maioria em ambas as câmaras que nós possamos ter o Fernando Haddad como presidente do Brasil isso representaria 70% da população latino-americana com esses dois países isso abre um quadro completamente diferente Macri que aparecia como uma das grandes estrelas do céu conservador latino-americano olha o que está acontecendo com ele é um ocaso e o seu amigo Pinheira está indo um pouquinho melhor sim mas não é ninguém que tenha um futuro tão brilhante pela frente então num tempo curto as coisas mudaram positivamente temos razões para ter otimismo e muita energia para a força presente muito obrigada muito obrigada Minami agora o professor Bressel então primeiro uma palavra ao Sader e ao Walter eu não sugeri que estivesse na escala no ponto zero tem quem tem o desenvolvimentismo clássico antes disso tem Marx então evidentemente que não saímos da escala zero mas como disse o Walter falta uma visão de conjunto falta realmente uma proposta especialmente macroeconômica e de economia política maior para a esquerda quer dizer a dominação ideológica do neoliberalismo foi muito forte agora eu acho que ficou muito claro neste workshop especialmente pela visita dos nossos amigos do exterior a importância absolutamente fundamental do Lula no processo político mundial a frase de um deles dizendo que depois do Mandela o líder fundamental que nós tivemos na esquerda mundial foi Lula e é Lula portanto é uma coisa muito importante porque ele fez um grande governo esse que é o fato e ele fez um governo que era de esquerda então aqui nós nos perguntamos o que é de ser de esquerda eu fiquei pensando eu tenho uma velha definição de esquerda mas eu acabei acrescentando alguma coisa é óbvio que a esquerda é crítica da desigualdade é crítica do autoritarismo é crítica do imperialismo é crítica do liberalismo econômico ou neoliberalismo quer dizer é crítica do individualismo e portanto é crítica do liberalismo político enquanto individualista e só as críticas para você ser de esquerda você tem que ser crítico de tudo isso segundo você tem que ser democrático e visceralmente democrático a democracia é uma conquista do povo em qualquer lugar a democracia nunca é uma conquista das elites terceiro nós vimos hoje que nós sabemos que a ordem é um princípio fundamental de todas as sociedades pois bem o meu entendimento é que você só é de esquerda se você estiver disposto a arriscar a ordem em nome da justiça ninguém abandona a ordem se você for um revolucionário você muda a ordem para o outro mas fora da revolução se você não estiver disposto a arriscar um pouco a ordem e deixar que o processo social avance se você quiser manter a ordem a todo custo você não avança nem de nada você não é de esquerda finalmente então o que uma coisa que se cobra geralmente da esquerda é que faça a sua integração internacional o Fernando Henrique Cardoso é especialista em dizer que o Brasil é um país fechado e que precisa se integrar internacionalmente eu não acho que o Brasil seja fechado e eu estou de acordo que o Brasil precisa se integrar internacionalmente mas como não é em absoluto da forma que o Fernando Henrique pratica é uma integração subordinada a forma pela qual nós devemos nos integrar é pela forma do nosso amigo Celso e do presidente Lula é integrar-se competitivamente solidária e competitivamente não é só competitivamente porque o elemento solidariedade é fundamental na esquerda mas solidária e competitivamente feito isso a última coisa que eu posso dizer é que o desafio que a esquerda em todo o mundo tem é afinal governar governar o capitalismo mais competentemente que os capitalistas e isso não é fácil mas é o desafio precisa governar promover o desenvolvimento garantir as igualdades e promover a distribuição não é fácil por isso que essa é uma tarefa que exige muita determinação coragem e sorte muito obrigado para encerrar essa mesa as conclusões finais do professor Noam Chomsky um dos meus defeitos é que eu não ouço muito bem então eu só consegui ouvir aqui e ali o que foi falado aí no final minha mulher me ajudou a arrumar o meu radinho e eu consegui ouvir um pouco melhor uma das grandes virtudes dela é que ela é brasileira então ela conseguiu me atualizar no que está acontecendo no Brasil muito melhor do que eu poderia obter da imprensa internacional e também ela pôde me pôr a parte de alguns documentários que eu não consegui ouvir aqui é claro que eu endosso o que foi falado num modo geral sobre a missão da esquerda de uma abordagem democrática que persegue a estabilidade muitas 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 questões e muitos comentários foram em relação ao papel do Estado e como a esquerda pode utilizar o Estado como um instrumento da mudança progressiva supondo-se que nós estejamos num Estado democrático nós temos que ter em mente que uma instituição tão nobre como o Estado democrático basicamente não existe eu falei que muito é falado sobre essas democracias liberais da Europa oriental e essas sociedades liberais da Europa ocidental como eu falei as sociedades liberais da Europa ocidental não tem decisões fundamentais socioeconômicas nas mãos do público mas sim nas mãos de burocratas que estão em Bruxelas e os bancos de desenvolvimento e a gente sabe que há muito sofrimento por causa disso a Grécia por exemplo é um caso que chama atenção mas existem muitos outros por causa desses burocratas que começam a utilizar a Grécia como um funil de os empréstimos inadequados que foram feitos pelos bancos do norte da Europa e eu também falei dos Estados Unidos supostamente a epítome da democracia e nós sabemos que os eleitores estão completamente não representados no sistema político e as pessoas que os elegem não têm nenhuma consideração pelos seus desejos e isso nós sabemos pelas escolhas feitas pelos seus representantes além de tudo do lobby americano que acaba levando para uma mudança da legislação e isso é uma realidade da democracia americana que já foi muito bem demonstrado por pesquisas substanciais você pode prever a quem vai ser eleito para congresso para presidente com uma precisão incrível simplesmente olhando qual é o volume de financiamento de campanha que cada candidato tem então isso é o que se descreve internacionalmente como a política internacional envolvendo o parlamento ou um grupo de investidores e detentores de capital que acabam oferecendo um segundo neve de constitucionalidade do governo um nível seria o público ao quem eles não prestam muita atenção e depois um parlamento virtual que acaba fazendo decisões pontuais através de políticas e se eles não gostam dessas políticas eles conseguem minar essa regra na América Latina a gente fala que isso é dispositivos de corrupção mas nos Estados Unidos são capitais legais como por exemplo se você não gosta de uma política de governo você simplesmente movimenta o seu capital para fora do país para evitar qualquer tipo de taxação então é uma forma legal mas também uma outra forma de corrupção que acaba minando o sistema político nós temos que reconhecer que às vezes o que é chamado desenvolvimento numa sociedade de mercado é muito o resultado de subsídios de impostos basicamente pesquisa e desenvolvimento especialmente nos seus estados mais arriscados que são marcados pelos pagadores de impostos e isso vai lá desde a origem do desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra no século XVIII e até agora se a gente pensar nas tecnologias modernas a economia tecnológica a internet os satélites os iPhones os lasers e se a gente pensar de onde eles vieram na sua grande maioria são longos períodos décadas de financiamento público subsídio público compras do governo nas indústrias como a IBM e os seus computadores a internet por exemplo que muitas pessoas mencionaram começou num laboratório onde eu estava na década de 50 e por 30 anos foi um projeto desenvolvido através de subsídios públicos financiamento público foi em 95 que foi entregue a iniciativa privada foi um presente do público para o privado os computadores começaram a ser desenvolvidos lá no início da década de 50 o primeiro computador que entrou no mercado foi a Apple em 77 foram anos de desenvolvimento do público então os princípios da economia capitalista é que se você investe e você faz o investimento de risco uma hora ele vai se tornar lucrativo então você tem que ter um retorno do investimento mas não é assim que funciona na nossa sociedade o público financia mas não tem nenhum retorno quando a Apple ou a Microsoft ou outros começam finalmente a comercializar algo que foi criado com financiamento público você analisa a história do iPhone por exemplo e você vê que cada componente do iPhone vem lá de investimentos públicos de longo prazo feitos pelo governo e essa é só uma das muitas maneiras pelas quais nós vamos criando o que se chama de economia de mercado que basicamente é uma economia de subsídios públicos e lucros privados depois de um longo período de subsídios públicos e basicamente é essa história do desenvolvimento aí desde o século 18 o Estado pode ser usado um Estado democrático pode ser usado pelo público para uma mudança positiva social claro que sim isso já aconteceu a era dourada que já foi falada do capitalismo mas agora existem muitas coisas ainda a serem feitas os subsídios massivos que são feitos para grandes setores não tem nenhuma explicação e podem ser muito danosos quando a gente fala nos crescimentos das instituições financeiras na luz dos programas liberalistas foram muito danosos à economia e uma das razões para isso foram os subsídios públicos eu falei o FMI fez um estudo que basicamente todo o lucro das grandes instituições financeiras vem de políticas de seguros impostos que os contribuintes pagam as energéticas basicamente são altamente subsidiadas são milhões de dólares ao ano e isso fez uma distorção radical do mercado em favor do capital e também leva à destruição da vida humana organizada isso não é uma coisa não importante todo mundo sabe que nós estamos num período agora de uma crise existencial que está aí por vir com o aquecimento global o maior banco no mundo o JP Morgan Chase o principal executivo deles falou que uma das coisas que precisa ser feita é aumentar o investimento em combustíveis fósseis faz sentido se você quiser um lucro agora mas se você quer a conservação de vida não faz o mínimo sentido e isso é apoiado por subsídios públicos que mantém o banco assim como subsídios das empresas energéticas ao agronegócio a nafta por exemplo deveria ser um acordo de livre comércio mas os camposinos mexicanos independente da sua eficiência vão conseguir competir com um agrobusiness um agronegócio tão subsidiado quanto dos Estados Unidos não vão e a gente vê as consequências disso a gente vê a perda da terra a gente vê a economia a gente vê os problemas das fronteiras que estão acontecendo entre os dois países os campos de concentração e todos os problemas causados pelos Estados Unidos na América Central isso são coisas que o Estado faz e que não deveria fazer pensem nos acordos de comércio bilateral nafta e outros um dos componentes essenciais desses acordos é um autoprotecionismo é um subsídio às corporações privadas é uma das razões pela qual o Bill Gates é o homem mais rico do mundo é que os acordos de comércio dão a Microsoft um monopólio e o Gates com certeza é uma pessoa inteligente ele tem boas ideias e tudo mas então parcialmente ele conseguiu desenvolver ou se apropriar da pesquisa e desenvolvimento do campo público e também confiar na crise dos direitos de propriedade intelectual da Organização Mundial do Comércio se isso existisse quando os Estados Unidos fosse uma sociedade em desenvolvimento a história seria completamente diferente isso tem a ver com o que o Estado deve e não deve fazer existem muitos outros exemplos o suporte a instituições predatórias no campo energético no campo financeiro não deveria acontecer uma pequena taxa na transação financeira poderia reduzir o impacto das instituições financeiras rapidamente ao mesmo tempo trazendo receita para o país então muitas pessoas falam da Venezuela do Brasil naturalmente ao momento onde isso está acontecendo mas eles ilustram esse fenômeno tanto o Brasil quanto a Venezuela quando o professor Brasser falou o Brasil teve um governo fantástico com conquistas muito importantes mas isso também foi verdade na Venezuela sobre o governo do Chávez uma diminuição da pobreza mais oportunidades para todos um governo altamente popular se vocês pensarem nessa organização do Chile barômetro que faz a medição dos resultados do ano do país e a Venezuela estava lá juntamente com a Europa no alto como suporte da democracia e apoio ao governo mas houve problemas é claro tanto no Brasil quanto na Venezuela alguns problemas externos aos países outros internos a Venezuela teve o seu Senado destruído e isso e também os problemas com os Estados Unidos e a sabotagem que foi feita no Senado virtual o Senado que a gente pode chamar de virtual mas também houve problemas internos e um dos problemas internos tanto no Brasil quanto na Venezuela foi o fracasso de diversificar a economia na Venezuela a extrema confiança no petróleo que continua sendo 95% da economia o que não é sustentável e no Brasil a questão da China na Venezuela quando os preços do petróleo baixaram o país entrou em colapso e no caso do Brasil a China absorvendo muitos produtos primários que acabou causando uma distorção na economia brasileira e houve uma falta de desenvolvimento na manufatura porque as commodities estavam sendo muito demandadas e também por causa da concorrência das exportações chinesas que tinham um preço muito baixo outro problema em ambos os países foi o que nós chamamos de corrupção na América Latina que é uma característica do processo eleitoral e que não foi eliminada nem por Chávez nem por Lula foi um processo que continuou como eu falei nos Estados Unidos isso não é chamado de corrupção mas mudanças de capital numa larga escala mas a gente tem que trabalhar com essas coisas existem sugestões concretas de como nós podemos desenvolver uma economia sustentável e mais verde existem ideias que estão sendo parcialmente implementadas que tentam mudar a política de governo por exemplo nos Estados Unidos de exigir que as corporações sejam baseadas no lucro ao acionista isso não precisa ser feito as corporações são instituições que são criadas dentro de um governo e deveriam seguir essas suas leis a ideia de a corporação trabalhar para o acionista para o lucro é uma ideia que limita muito o papel dessas organizações necessário manual isso foi algo que aconteceu mais rapidamente nos anos 80 e que realmente contribuiu muito para a desigualdade a explosão dos lucros dos CEOs na verdade as corporações deveriam ser dedicadas a todos aqueles que tem um papel dentro da organização as comunidades as sociedades e a gente pode ir até além disso e aí nós vamos pensar sim em reformas significativas pensem nas ideias clássicas liberais de Adam Smith e outros até de Abraham Lincoln lá uma das concepções fundamentais era o direito de trabalhar sobre o seu próprio controle e era um direito inalienável como seria o seu direito inalienável não ser escravo e não ser um trabalhador sob um salário isso era o lema do partido republicano na virada do século 19 o trabalho assalariado ele só seria diferente da escravidão por um certo período de tempo até que a pessoa pudesse ser livre de novo e o Adam Smith dá exemplos muito interessantes de uma fábrica que tinha dez funcionários e que basicamente trabalhava com uma economia para que as pessoas um dia conseguissem se libertar da escravidão do trabalho assalariado então essas ideias são atênticos e eu não estou falando do controle de Estado mas eu estou falando de uma liderança de partida o socialismo e o controle dos trabalhadores produzem uma sociedade democrática como um todo e essa ideia não é completamente antiga tem parte desse ideal que estão sendo construídas atualmente isso seria o ideal para o futuro transformando assim o Estado num Estado verdadeiramente democrático são todas ideias que a esquerda deve manter em mente e começar a implementar em partes aqui e ali seguindo a ideia de que criar elementos da sociedade futura na sociedade atual então um imposto sobre transações financeiras mudando as leis que governam as empresas rever o protecionismo dos acordos de comércio internacionais chegando a uma revisão completa das instituições das sociedades democráticas com controle da cidadania das empresas com sustentabilidade que permitam que a espécie humana sobreviva e continue apesar da crise existencial que parece se avizinhar que é uma é uma uma nuvem muito escura que parece envelopar a todos muito obrigado com a palavra do professor Chomsky a gente concluir essa mesa que eu tive a honra de coordenar eu queria chamar o ministro Celso Amorim e o diretor da Fundação PCO Abramo Arthur Henrique para um rápido encerramento desse encontro em nome da diretoria da Fundação PCO Abramo Rosana Arthur Joaquim Soriano Márcio Poshman Vivi Isabel a gente queria agradecer muito primeiro os nossos convidados palestrantes nacionais e principalmente os internacionais que viajaram um longo período para estar aqui conosco dividindo este dia de hoje e trocando essas ideias agradecer muito a presença de todos os nossos convidados ao longo do dia de hoje do conselho todos vocês que estiveram aqui do GRRI do grupo de reflexão de relações internacionais da executiva do partido dos trabalhadores ou seja a gente gostaria muito em nome da Fundação PCO Abramo de agradecer e agradecer especialmente a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação PCO Abramo que afinal de contas se colocaram ao longo desses últimos dias para que a gente pudesse estar aqui ao longo desse dia de hoje possibilitando que esse seminário fosse na nossa avaliação o sucesso que foi e agradecer especialmente àqueles que nos assistiram que não puderam estar aqui presente mas também que nos assistiram via as nossas redes sociais e como não poderia deixar de ser aquele que junto com o Villepan tiveram a ideia foram os idealizadores desta nossa agenda desse dia de hoje então passo a palavra ao ministro Celso Amorim muito obrigado a todos eu não vou repetir todos os agradecimentos aqui que já foram feitos em nome de todos pelo Arthur foi um imenso prazer evidentemente fazer um seminário como esse foi um grande desafio a cada momento você pensar porque a possibilidade das pessoas não virem é muito grande porque são pessoas extremamente ocupadas são pessoas requisitadíssimas e ter aqui hoje como temos o Norman Chomsky que talvez seja o intelectual da nossa gera da minha não da nossa geração digamos assim mais digamos o intelectual ativista mais conhecido do mundo mais requisitado do mundo aqui entre nós é uma grande honra eu acho que os aplausos durante o momento da entrada já foi foram muito expressivos ter três ex-chefes de governo europeus dois social-democratas como nosso querido amigo Máximo D'Alema aliás quero dizer também que indiretamente ele também tem um papel aqui porque o Máximo D'Alema nós estávamos antes pensando em fazer um outro seminário antes das coisas aqui no Brasil terem se agravado tanto que era um seminário que era uma continuação justamente da discussão de soluções progressistas para as crises modernas ele presidiu um trabalho que foi feito pela Fundação Europeia de partidos progressistas e eu tive a honra de participar então quem sabe a gente a Fundação Bercel Gram faz uma outra dessa bom além disso o Villepin como já mencionamos um homem que vem da direita republicana francesa mas que talvez do ponto de vista da política internacional tem uma visão muito progressista uma visão de política não só da política internacional mas mesmo das coisas que precisam ser feitas internamente bem seria muito difícil ter o Bresser aqui que foi agora já foi mas o Bresser que foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso foi ministro do governo Sarney mostrando a pluralidade aqui das origens mas a convergência das preocupações nesse momento tão difícil que o Brasil vive eu vou fazer só dois comentários e com isso eu termino um comentário vem das palavras do José Luiz Apateiro com relação a sua identidade isso vale como ele disse para as pessoas e para os países não é você quem define são os outros quem define e eu acho que a presença dessas pessoas hoje aqui demonstram mais do que qualquer palavra que possa ser dita a importância que o Brasil tem no mundo a importância que a democracia no Brasil tem para a democracia no mundo eu acho que isso é a essência desse seminário e o outro o outro comentário que eu queria dizer mencionou-se aqui obviamente dois grandes ausentes afetivamente eu compartilho também o que disse o Minami sobre o Marco Aurélio Garcia que foi um companheiro extraordinário durante esses anos e já muito desde antes ele já era um inspirador de políticas do Partido dos Trabalhadores de toda a esquerda brasileira mas eu acho que tem que ter uma coisa também que não se pode deixar dizer que é o poder convocatório do presidente Lula que é mesmo ausente mesmo na prisão na realidade foi o presidente Lula quem convocou essa reunião Lula livre Lula livre e eu acho que isso é uma coisa muito importante e eu quero aqui só para os nossos convidados estrangeiros refletirem um pouco sobre um aspecto que é um aspecto muito gráfico de toda essa situação como é possível que uma prisão de uma capital de província seja mais visitada por grandes personalidades internacionais do que o palácio presidencial alguma coisa está errada vamos corrigir oportunidade lula livre tudo que ali tudo que ali tudo que ali tudo que ali hein a Legenda por Sônia Ruberti